Então, começou a gravar, né? Tá. Então, na aula passada, o que faltou conversar dentro das extensões da análise mendeliana é a impressão genômica, o imprinting genômico. Só para clarificar um pouco mais para vocês, pessoal, esse sistema ou esse mecanismo de imprinting foi basicamente encontrado em fungos, em fungos, em animais, mas dentro dos animais o imprinting parece ser uma coisa mais específica de mamíferos, principalmente dos mamíferos placentários e dos marsupiais, e também em plantas. Então, tem imprinting em plantas também, principalmente aquelas plantas que produzem flores. Então, tem nesses três grandes grupos, né? Temos fungos, alguns fungos, temos animais, mamíferos, né? E plantas, principalmente aquelas que produzem flores. Então, foi encontrado imprinting nesses três grupos. Existe uma teoria para explicar o surgimento de imprinting em mamíferos, que é o artigo que eu vou tentar passar para vocês depois, tá? Então, imprinting nada mais significa expressão diferencial de alelos parentais. Então, os alelos vão se expressar dependendo da sua localização nos cromossomos, né? Então, quando nós temos um imprinting paterno, significa que o alelo que veio no cromossomo paterno, ele não é expresso, ele está silenciado. Mas esse silenciamento não se deve a uma mutação, tá? E sim ao mecanismo epigenético, tá? Dentro desses mecanismos epigenéticos, o mais importante, de fato, é a metilação do DNA e a modificação de estônios, né? Que inclui metilação de estônios, tá certo? Então, o que leva ao imprinting é metilação de DNA ou modificação de estônios, tá bom? Eu tinha comentado para vocês, né? Que em humanos se conhecem mais de 200 genes imprintados, que têm imprinting, seja paterno ou materno, tá? Eu acho que são em torno de 230, se não me engano, o último número que eu tinha visto. Talvez já sejam até mais, tá certo, pessoal? E eu acho que no artigo que eu tenho, ele vai comentar que muitos desses genes que têm imprinting estão associados com o desenvolvimento embrionário, tá bom? Então, muitos dos genes com imprinting, de fato, estão associados com o desenvolvimento embrionário, tá bom? Aqui nessa figura, né, vai explicar, tá, pessoal? Vejam uma coisa. Quando, né, aqui pensemos que temos uma criança, né, uma menina, tá, e um menino, tá certo? Então, a menina, né, tanto o menino quanto a menina, eles vão receber, né, a partir dos seus gametas. Na sua célula sempre tem um cromossomo paterno, né, e um cromossomo materno, né? Nós vamos ter, inicialmente, no zigoto, então a gente vai ter um grupo de cromossomos paternos e um grupo de cromossomos maternos. Então, cada um desses cromossomos tem um padrão de imprinting específico, né? Então, o cromossomo que veio, os cromossomos que vieram da mãe têm um padrão de imprinting materno, tá, específico. Enquanto os cromossomos que vieram do pai, né, vão ter um padrão de imprinting paterno, tá bom? Mas lembrando aqui que não são todos os genes que têm esses padrões de imprinting, tá, pessoal? Ter imprinting é a exceção, tá? Não ter imprinting é a regra, tá? Só pra isso ficar claro na cabeça de vocês, tá bom? E quando essas células, quando o zigoto, ele se divide, né, se divide, faz mitose pra dar origem a outras células, os cromossomos dessas outras células, eles vão manter os padrões de imprinting, ou seja, nos tecidos somáticos, né, os padrões de imprinting se mantêm, tá bom? Então, esses padrões de imprinting vão se manter. Mas agora pensemos, né, agora essa menina cresceu, virou uma mulher, né, e começa a produzir gametas, mesma coisa do menino, né, virou um homem e começa a produzir também, senhor, gametas, né? Os gametas dessa pessoa, né, dessa mulher ou desse homem, vejam, pessoal, tá? Esses são originados, né, de células precursores, né? E nessas células precursores, nessas células germinativas iniciais, nós vamos ter cromossomos, né, que vão ter padrões de imprinting paterno ou cromossomos com padrão de imprinting materno, sim, né? Porém, quando o gameta da mulher é produzido, pessoal, todos os cromossomos sempre vão ter padrão de imprinting materno, tá? Todos. Os cromossomos presentes no gameta da mulher, né, tem padrão de imprinting materno, mesma coisa do pai, né, também tem padrão de imprinting paterno, todos os cromossomos. O que eu quero dizer com isso, né, a célula que dá origem aos gametas, se ela tem um cromossomo com imprinting materno e outro com paterno, né? Durante o processo, pessoal, de gametogênese, os padrões de imprinting são retirados, tá? É como se tudo fosse borrado. Então, tudo borrou, e logo depois, ambos os cromossomos passam a ter imprinting materno, especificamente, certo? Por isso que todos os cromossomos que estão presentes nos gametas da mulher vão ter imprinting materno. Já no homem, né, também vamos ter cromossomos com imprinting paterno e cromossomos com imprinting materno, mas durante a gametogênese, esse padrão, os padrões de imprinting dos cromossomos são borrados e é refeito os padrões de imprinting paterno para todos eles. Por isso que, no final das contas, os gametas produzidos, tá, pelo homem, todos os seus cromossomos vão ter um padrão de imprinting paterno, tá? Eu estou explicando a grosso modo, tá, pessoal? O processo de imprinting não é tão simples assim, tá? Isso que eu estou comentando aqui, que os padrões de imprinting são borrados, eles não só acontecem uma vez, eles pelo menos acontecem duas vezes, tá? É um processo bem mais complexo, tá? Mas só que, eu estou tentando explicar aqui para vocês terem uma certa ideia do que que acontece, tá bom? Tá bom? Quando, até chegar a ter esse slide, pessoal, né, de todas as doenças que a gente já viu em aulas passadas, né, a gente já viu que doenças genéticas, né, são causadas, né, principalmente por mutações, né, muitas mutações de ponto causam doenças genéticas, nós também temos deleções que causam doenças genéticas, né, tá? Mas saibam que o imprinting, o desregulamento do imprinting genômico também pode causar doenças genéticas, doenças, certo? Tá? Então, o imprinting, tá, não vai ficar apenas como, a gente não está falando aqui o imprinting como uma curiosidade para vocês, tá? Porque nós temos doenças que são causadas por desregulação de imprinting. E a desregulação dos padrões de imprinting, pessoal, pode ser ocasionado por um processo chamado dissomia uniparental, tá? Então, dissomia uniparental, é um processo que, no final das contas, pode levar a um desregulamento do imprinting. E o que é dissomia uniparental? Pensemos aqui, vamos voltar, né? Lembrem-se das aulas de mitose ou meiose. No caso aqui, lembrem-se da aula de meiose, né? O que a gente falou sobre meiose. Quando nós temos a meiose, né, na espécie humana, para a produção de gametas, certo? Quando nós temos a meiose, então, para a produção de gametas, né? Se as disjunções ocorrem de forma correta, né, durante as anáfases, né, pode ser anáfase 1 ou anáfase 2, no final da meiose 2, nós vamos ter gametas com um conjunto completo de cromossomos, né? No caso da espécie humana, o número upload são 23 cromossomos, certo? Mas, quando nós podemos ter problemas, né, podemos ter... Oi, peraí, pessoal, que minha cachorra veio aqui, tá bom, quer ficar na aula? Tá bom, fica aí, então. Então, nós podemos ter processos de não-dijunção, né, que a gente viu em aulas passadas. Então, dessa forma, podemos ter aneuploidias, não é? Tá? Podemos ter aneuploidias, ou seja, podem aparecer cromossomos a mais ou cromossomos a menos nos gametas, né? Então, nesse exemplo aqui, vejam, o normal, né? Aqui estamos mostrando um par de homólogos, tá, pessoal? Então, pensemos numa célula que é 2N igual a 2. Então, no final da meiose 2, nós teríamos que ter gametas, né, N, que no caso seria N igual a 1, né? Então, a meiose 1 aqui ocorreu de forma correta, né? Então, a meiose 1 ocorreu de forma correta, acabou formando, então, duas células, né, com um cromossomo duplicado, né? Então, ocorreu da forma correta. Para essa célula, a meiose 2 também ocorreu de forma correta. Então, no final das contas, temos dois gametas, né? Cada um com um cromossomo. Beleza. Mas, para essa outra célula, a meiose 2 não ocorreu da forma correta. Houve uma não disjunção, né? Durante a anáfase 2 e com isso, né? Uma célula ficou com um cromossomo a menos e a outra célula ficou com um cromossomo a mais. Certo? Tá? Então, pensemos agora que esse gameta com problema, que tem um cromossomo a mais, né? Ele é fertilizado por outro gameta normal. Correto? Tá? Então, pensemos no outro gameta normal. Então, no final das contas, né? Nós vamos acabar aqui tendo uma trisomia, né? Três homólogos para o mesmo cromossomo. Né? Temos uma trisomia. Mas, em alguns casos, pessoal, acontece um processo que é conhecido como resgate trisômico, né? É como se a célula, ela percebesse que ela tem um cromossomo a mais para um determinado tipo, tá? digamos que ela entre aspas, né? Bem entre aspas aqui, né, pessoal? Ela, de alguma forma, né? Há uma espécie de sinalização que faz a célula perceber, né? Que está tendo um cromossomo a mais para um determinado par de homólogos, né? E, o que ela faz? Ela perde um desses cromossomos, tá? Então, o resgate trisômico nada mais é do que a perda de um desses cromossomos. E com isso, né? No final das contas, nós teríamos, né? Uma célula normal, né? Então, teríamos um zigoto normal, né? Então, durante a formação do zigoto, aconteceu, né? Que dele ter um cromossomo a mais. Mas devido a esse processo de resgate trisômico, né? Um cromossomo se perde, né? Um cromossomo homólogo, aqui a mais, né? Se perde e fica uma célula normal, né? E a partir, então, dessa célula, pode originar outras células normais a partir do processo de mitoses, né? Várias mitoses originando outras células, tá bom? Mas o que acontece durante esse resgate trisômico? Então, vejam aqui, pessoal. Um resgate... Vamos passar pra cá, tá, pessoal? Esse cenário aqui estaria aqui, tá bom? Então, vamos pensar aqui, ó. Esses dois cromossomos homólogos aqui estão vindo de um mesmo parental, né? Tá certo? E esse outro cromossomo homólogo aqui está vindo de outro parental. Beleza? Podemos dizer que esses dois aqui são o cromossomo 1 da mãe, tá? Vamos só botar nomes aqui talvez pra ficar mais claro pra vocês. Esses dois são o cromossomo 1 da mãe e esse aqui é o cromossomo 1 do pai. Beleza? Tá? Então, vamos passar pra cá. Esses aqui seriam os dois cromossomos 1 da mãe e esse aqui o cromossomo 1 do pai. Então, o resgate trisômico é a perda de um desses cromossomos homólogos, né? Eu poderia ter a perda desse daqui, certo? Então, no final das contas, ficaria um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Beleza, né? Beleza. Então, o resgate trisômico teve sucesso. Ou eu posso perder ao invés desse daqui, esse daqui. Mas o resultado seria o mesmo, ou seja, um cromossomo paterno e um cromossomo materno. O problema é quando, né? Durante o resgate trisômico, se perder esse cromossomo aqui. Então, se eu perco esse cromossomo, né? Acontece, no final das contas, que a célula fica com um par de homólogos, o que seria bom, né, pessoal? Beleza. Então, ficou com um par. O problema é que os dois têm a mesma origem, né? Ou seja, os dois são cromossomos que vieram de um mesmo parental, né? Aqui no nosso exemplo, pelo menos que eu tô tentando falar pra vocês, esses dois cromossomos seriam maternos. E qual que é o problema disso? Então, o problema, né, é que o padrão de imprinting deles é igual, certo? Os dois vão ter o padrão de imprinting materno. Certo, pessoal? Aqui nesse caso, não. Vejam, um tem o padrão de imprinting materno e outro paterno. Só que aqui não. Os dois podem ter, os dois vão ter o mesmo padrão de imprinting. E isso pode afetar a expressão de genes importantes e levar ao aparecimento de doenças, tá? Exemplos de doenças causadas por problemas, tá? De imprinting genômico. As doenças mais clássicas, que talvez vocês já devem ter ouvido falar, é a síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Angelman, tá? Então, a síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Angelman. Ambas são causadas por problemas no braço longo do cromossomo 15, tá? Então, ambas as doenças são causadas por alterações de genes no braço longo do cromossomo 15. E essas alterações podem se dever justamente a problemas no imprinting genômico, tá? Então, aqui do lado esquerdo está representando uma criança que tem a síndrome de Prader-Willi, tá? Essa síndrome de Prader-Willi é caracterizada principalmente, né, porque as crianças elas têm obesidade, tá, pessoal? E podem desenvolver diabetes tipo 2, tá? E também tem graus diferentes, né, de deficiência intelectual, tá bom? Já do lado direito está representando... Ah, também tem uma baixa estatura, é outro sintoma, tá? Outra característica clínica, desculpa. E do lado direito está representando uma criança que tem a síndrome de Angelma. Então, essas crianças com síndrome de Angelma também têm deficiência intelectual, mas a principal característica dessas crianças é que elas sorrim bastante, e elas riem bastante, né? infelizmente, né, infelizmente, né, antigamente falava-se que essa era a síndrome do boneco feliz, né? Também uma frase infeliz, né, pessoal? Hoje também não se usa isso, mas se falava desse jeito porque são crianças, né, que elas sorrim bastante e elas riem muito, tá? Dentro, então, dos sinais clínicos para tentar diferenciar essas síndromes, né, ver se a criança é muito feliz, né, seria um indicativo de que ele poderia ter a síndrome de Alguilma, tá? Agora vamos ver as causas genéticas para vocês entenderem muito bem. Vamos lá, pessoal. Mas antes de mais nada, a síndrome de Prader-Willi é causada pela alteração de um grupo de genes, tá? São vários genes, não se sabe direito quantos são, tá bom? Mas são vários, tá bom? E no caso da síndrome de Prader-Willi, esse aqui de Prader-Willi, desculpa, são causados por vários genes, por alterações em vários genes. Já no caso da síndrome de Angelman, ela é causada por alteração em um único gene, um gene que codifica uma proteína no ubiquitín, acho que o gene é o UBE3A, se não me engano, tá? Então esse aqui é o causado por alterações em um único gene e esse aqui é um grupo de genes, tá bom? Então vamos ver aqui, primeiro vamos falar da síndrome de Prader-Willi, que mecanismos genéticos levam ao aparecimento dessa síndrome, tá? Então aqui, pensemos, temos um cromossomo 15, né? Um par de homólogos, né? Para o cromossomo 15, um materno e um paterno. Então essa é a situação normal, né pessoal? Então consideremos que os alelos dos genes aqui são ativos e os padrões de imprinting estão completamente corretos, né? Um mecanismo que causa a síndrome de Prader-Willi é a deleção do cromossomo de uma região do cromossomo paterno, tá? Uma deleção do cromossomo paterno. Vejam que de 65% dos casos de síndrome de Prader-Willi são causados por esse tipo de alteração. Uma deleção. Mas aqui que vem a questão, né pessoal? Se aqui nós tínhamos os alelos paternos, aqui eu tenho os alelos maternos. Beleza, né? Eu perdi os alelos paternos, mas eu teria os alelos maternos. Então a gente poderia pensar, uai, se eu tenho os alelos maternos, né? Esses alelos maternos também poderiam se expressar. E dessa forma, talvez a criança não teria, o quê? Não teria a doença. Mas o que que acontece? Acontece que alguns alelos maternos aqui, para os genes, tá? Eles têm imprinte materno. Certo? Então, digamos assim, tá pessoal? Vou escrever aqui para ficar mais claro para vocês. Então, digamos, né? Que essa parte aqui é um pouco chata. Então, então, pensei, então vamos pensar que nessa região do cromossomo paterno, tá? Aqui se perdeu, tá? Eu tinha alelos para o gene A, para o B, o C, D, E e F. Tá certo? Tá? Claro que aqui nessa região do cromossomo materno, eu também tenho alelos do A, do B, do C, do D, E e F. e justamente vamos considerar que são, né? A inativação desses genes que leva ao aparecimento da doença de Prader-Willi. Então, o que acontece é que esses alelos para esses genes só se manifestam ou só são expressos se estão no cromossomo materno. os mesmos alelos, né? Pode ser até os mesmos alelos ou outro tipo de alelos para os mesmos genes, no cromossomo materno nunca são expressos porque estão imprintados, ou seja, estão inativados por metilação de DNA ou por modificação de estônio. Então, a perda de um alelo aqui, pessoal, seria suficiente para manifestar a doença, porque os outros alelos no outro cromossomo não funcionam, né? Então, perder o alelo aqui é como se perdesse tudo, entenderam? Tá? Então, perder os alelos aqui é como se também tivesse perdido os alelos aqui, no sentido de que nada vai funcionar. Tá bom? Tá? Qualquer dúvida, pessoal, se vocês não estiverem entendendo, é só perguntar, tá? Que eu tento explicar de outra forma. Beleza? Tá bom? Então, essa é uma forma, né, da gente ter a síndrome de Prader-Will. Mas nós também podemos ter a síndrome de Prader-Will quando a criança herdou dois cromossomos 15 maternos, ou seja, aconteceu uma unidissomia ou dissomia uniparental, como vocês queiram falar. Então, pode falar unidissomia parental, tá, pessoal? Eu já vi dessa forma, ou dissomia uniparental, tá? Mas é mais certo dissomia uniparental mesmo, tá? Quando vocês querem se referir ao fato, né, de termos cromossomos somólogos vindos de um único genitor, tá? Então, vejam aqui, pessoal, então, o indivíduo tem dois cromossomos 15 normais, em teoria, tá? Então, por que que ele tem a doença? Porque os alelos, ó, tá? Aqui, em ambos os cromossomos, estão inativados, não funcionam, tá? Porque os padrões de imprinting, lembram, aqui vai ser padrão de imprinting materno e aqui também, né, porque ambos vieram da mãe, devido à disomir uniparental. Então, os alelos aqui não funcionam e os alelos aqui também não funcionam, certo? Mesmo que os alelos, pessoal, eles não tenham nenhum tipo de mutação, isso não interessa, porque eu acabei de falar pra vocês, né, que eles são inativados por mecanismos epigenéticos, certo? Tá? Então, aqui não interessa, não significa que os alelos estão mutados, não, podem até estar mutados, mas aqui eles não estão sendo expressos porque eles estão inativados por mecanismos epigenéticos, tá? Então, por isso que a criança manifesta a doença, porque esses genes aqui não vão se expressar, eles estão inativados em ambos os cromossomos, tá bom? E outro caso também que poderíamos ter, né, é a síndrome de Prader-Willi é quando, né, nós temos um defeito de imprinting mesmo. Então, mesmo que esse aqui seja o cromossomo paterno, por algum motivo, os padrões de metilação nessa região, pessoal, se alteraram, né, e o padrão de imprinting aqui ficou similar com o padrão de imprinting do outro cromossomo. Então, nesse caso, né, ambos os alelos dos cromossomos estão inativados também. Isso aqui, né, o resultado disso daqui é similar a isso daqui, né, pessoal? Tá? O resultado disso daqui é similar a isso daqui. Só que, nesse caso, os alelos de ambos os cromossomos estão inativados devido a uma dissomia uniparental. E aqui, nesse caso, os alelos de ambos os cromossomos estão inativados devido a um defeito de imprinting, especificamente. Tá bom? Então, esse é a síndrome. Professor? Oi, pode falar. Esse terceiro caso, ele poderia acontecer se ocorresse um crossing over nessa região? Não. Esse aqui não tem muito a ver com crossing over, não. Tá? Isso aqui, simplesmente, são defeitos aleatórios durante a metilação da sequência de DNA. Ainda não se tem uma explicação decente pra isso, né? Por que que ocasionou isso, não se sabe. Por que que isso perdeu o imprinting, O que que deve ter acontecido? Infelizmente, não há uma resposta, tá bom? Pra isso. Entendi, obrigada. De nada. E, pessoal, por que que você acha, né, que não, que não pode, que não pode, que eu falei que não tem a ver com o crossing over, né? Então, vamos voltar aqui, aproveitando o gancho da sua pergunta, porque é interessante. Vamos lá. Ó, por que que não é? Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Por causa disso que eu mostrei nesse slide aqui, ó. Porque no final, né, no final do processo de gametogênese, tá? No final do processo de gametogênese, né, nós vamos ter que ambos os cromos, todos os cromossomos, presentes vão ter o mesmo padrão de imprinting, né? tá? Então, não importa se fez, se houve crossing over entre cromossomos homólogos ou não, isso não interessa, tá? Porque em teoria, no final de todo o processo, ambos cromossomos, tá? Independente se ele fez crossing over, né, se houve crossing over entre paterno e materno original, não interessa. Eles, em teoria, né, teriam que ter os mesmos padrões de imprinting, tá bom? E aqui, no outro caso, aqui é síndrome de Angelman, pessoal, síndrome de Angelman. Vejam, né, que o gene que causa a doença está basicamente na mesma, na mesma posição que os genes que causam na síndrome de Prater-Willi, na mesma região do cromossomo 15, ou numa região muito próxima, tá? Por isso que a gente acaba estudando, né, essa síndrome de forma conjunta, tá bom? Então, só que, ao contrário da síndrome de Prater-Willi, né, que o problema estava nos alelos, ou nos genes que têm imprinting materno, aqui o problema está no gene que tem imprinting paterno, aqui, tá, pessoal? Imprinting paterno, tá? Então, o alelo aqui, ou o gene, tem alelo que se expressa no cromossomo paterno, enquanto aqui, né, era genes, né, que tem alelos que se expressavam, né, no cromossomo, não, peraí, já estou confundindo as bolas também, né, não, aqui, é, os genes, né, se expressam no cromossomo paterno, isso, os alelos do gene se expressam no cromossomo paterno, e aqui, o gene, o alelo desse gene se expressa no cromossomo materno, desculpa, aqui é no materno, tá, aqui é no paterno, os alelos se expressam no cromossomo paterno aqui, e aqui, no caso do Engelmann, o alelo daquele gene, que é aquele UB3A, eu acho, tá, se expressa no cromossomo materno, tá bom? Então, a síndrome de Engelmann, né, enquanto para a síndrome de Prader-Willi, uma deleção do cromossomo paterno pode causar a doença, no caso da síndrome de Engelmann, é deleção do cromossomo materno, né, por quê? Porque o alelo daquele gene, tá, ele se expressa no cromossomo materno, então, se se perder o alelo aqui, pessoal, por mais que tenha o alelo aqui também no cromossomo paterno, ele não vai se expressar, porque ele está imprintado, tá bom? Então, ele está imprintado, não vai se expressar, e a criança vai manifestar a doença, tá bom? A criança vai manifestar a doença, tá? E a outra forma também, ó, vejam, também pode ser ocasionada a síndrome de Engelmann por de somia uniparental, só que nesse caso são dois cromossomos 15 paternos, né, aqui eram dois cromossomos 15 maternos, aqui são dois cromossomos 15 paternos, então, no caso, né, o alelo do gene em ambos os cromossomos não vai se expressar, né, por mais que eles estejam aqui, eles estão inativados de forma epigenética, então, não vão se expressar, é como se nem estivessem aqui, né, portanto, não vai ter essa proteína e isso vai ocasionar toda, todos os sintomas da doença, tá? E aqui, claro, nós também poderíamos ter um defeito de imprinting explicando síndrome de Anglmann, tá bom, pessoal? Tá? Também um evento raro, mas poderíamos ter. E, inclusive, também poderíamos ter outro tipo de alteração genética ocasionando síndrome de Anglmann, que seria uma mutação de ponto, tá? Digamos, ó, que o alelo, né, materno daquele gene sofreu uma mutação de ponto que, que causou finalmente, né, uma, a, fez com que, ou faz com que a proteína, né, formada, ele não consiga ter a sua estrutura tridimensional correta, então, ela perde função, então, o efeito seria o, igual, né, pessoal? Então, digamos que o alelo está aqui, só que ele tem uma mutação, que faz com que a proteína não seja funcional. Esse outro alelo aqui não vai produzir nada. Então, no final das contas, tem proteína? Tem, mas ela não funciona. Então, o resultado é o quê? A doença. Tá bom? Tá? Então, essa aqui, esse exemplo, né, da síndrome de Prader-Willi, a síndrome de Anglmann, é pra vocês verem, né, a importância desses processos de imprinte genômico. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, relacionada com isso? Tá? Porque agora a gente vai passar pra aula de genética do câncer, tá? Que eu vou tentar falar relativamente rápido, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou falar só até às 18 horas. A gente vai acabar, até onde eu conseguiria. Tá? Eu vou tentar mostrar os aspectos genéticos mais importantes do desenvolvimento dos cânceres. Tá bom? Ah, inclusive, eu já gostaria de dar um aviso que o semestre que vem, eu vou abrir uma disciplina optativa que é a biologia do câncer. Tanto, quem tiver interesse, né, então, nessa disciplina, a gente só vai falar, de todos os aspectos moleculares e genéticos do câncer, tá? Durante um semestre inteiro. Tá bom? Então, quem quiser interesse, pode procurar. A disciplina vai se chamar biologia do câncer pro semestre que vem. Tá bom? Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Tô. Oi. essa disciplina vai ter pré-requisito? Não, não vai ter pré-requisito. Ah, então beleza. Tá? Não vai ter pré-requisito, tá, pessoal? Porque muitas coisas que eu vou falar agora na disciplina genética, na aula de genética do câncer, né, é um, digamos que ser um resumo do resumo do resumo do resumo que eu falo durante a aula de biologia do câncer, né, porque aí eu vou ter tempo, né, de a gente destrinchar tudo, né, com bastantes detalhes. Aqui a gente só dá um panorama geral pra vocês, tá bom? Então, já que ninguém tem dúvida específica sobre esse assunto, pessoal, eu vou tirar esse slide, tá, e vou abrir o outro, ok? Só um pouquinho. Cadê? Já me perdi aqui. Ah, tá, uma coisa que eu costumava ter falado em turmas passadas, né, pessoal, no final dessa aula de genética do câncer, era a questão do tratamento um pouco, né, eu acho que isso é de grande interesse pra vocês médicos, né, como que a pesquisa básica, a pesquisa clínica é traduzida pra tratamento efetivo dos pacientes com câncer, né, mas hoje eu não vou ter tempo de falar isso, obviamente, então a gente vai se focar só nos aspectos genéticos do câncer, tá bom? Talvez, em algum momento, eu possa até falar, ó, essa alteração está associada com um tratamento específico, tá, então eu posso tentar até fazer isso, tá, mas a gente não tem muito tempo, tá bom? Então vamos lá. Vou voltar, compartilho a tela, tá, pronto. Então, pessoal, né, antes de falar especificamente sobre a genética, né, do câncer, é bom a gente situar, né, é bom falar sobre o estado da arte, né, do câncer, em que sentido, né, pra vocês terem uma noção, né, da prevalência dessa doença no mundo, de como é importante estudar essa doença, né, pra termos novos tratamentos, né, pra curar as pessoas ou aliviar o sofrimento das pessoas, tá, então esse é um dos últimos estudos que saíram, tá bom, e que o estudo, é, estudo epidemiológico, né, estudo epidemiológico, que mostra claramente, ó, que o câncer é a principal causa de morte, tá, em indivíduos, né, menores do que 70 anos em 57 países, então aqui são aqueles que estão pintados com a cor azul escuro, tá, então isso inclui, né, Estados Unidos, Canadá, Peru, Argentina, praticamente todos, né, os países da Europa Ocidental, né, temos a China, Austrália, Japão, tá, e em azul clarinho seria os países em que o câncer é a segunda principal causa de morte em indivíduos com menos de 70 anos, tá, são 55 países, isso incluiria o Brasil, por exemplo, né, temos o Brasil aqui, a Rússia, né, e alguns países da África também, tá bom, e em vermelho ou em laranja, né, o câncer representaria, né, entre a terceira e a nona principal causa causa de morte, eu realmente acredito, pessoal, que nesses países aqui, o câncer só não é das principais causas de morte porque a coleta de dados é deficiente, eu acredito que se a coleta de dados nesses países, principalmente os africanos, fosse melhor, com certeza o câncer, né, representaria ou estaria numa posição bem acima, poderia ser até a primeira causa ou a segunda causa, tá, mas hoje de forma geral, se a gente considerar de forma geral todas essas doenças, quais são as doenças que mais matam no mundo, tá, ainda as doenças coronárias ou as doenças do coração ganham, tá, mas o câncer está em segundo lugar e vem bem pertinho, eu acredito que em alguns anos mais o câncer de fato vai ser a doença número um em mortes no mundo inteiro, tá bom? Oi. Antes mesmo de você começar a falar do slide, eu já dei uma olhada rápida no mapa e eu pensei justamente isso que você falou sobre os países em vermelho e laranja e aí eu pensei sobre uma outra perspectiva de que não só uma subnotificação como você mencionou, você acha que faria sentido, especialmente nos países da África Sub-Sahariana, que eventualmente as outras doenças mais associadas a efeitos parasitários seriam tão mais expressivos que no ranking especificamente elas superam o câncer? Com certeza, com certeza. Ótima. Sim, faz, claro que faz, ótima avaliação. O que o seu colega falou, o pessoal faz muito sentido, né? Nós temos, né? Seja como médicos, né? Vocês já devem ter ouvido falar, ou ainda vão falar muito, né? De doenças parasitárias, né? Aqui na África, são muito prevalentes na África. Exemplo da malária, por exemplo, né? Então nós temos várias doenças, né? que são bem mais prevalentes na África do que em outras partes do mundo. E com certeza, né? Pode ser sim que essas doenças, né? Sejam mais prevalentes que o câncer. Mas pode, pode sim, tá? Mas eu acho que ainda tem uma falta de coleta de dados decente, Teria as duas coisas, né? Seria uma mistura, é, seria uma mistura dos dois, né? Digamos assim, né? Que tenderia a ajudar a explicar, tá bom, pessoal? Mas o que você falou faz muito sentido mesmo. Eu nunca vi, né? O ranking de doenças específicas mais prevalentes na África, tá bom? Eu não sei, tá bom, pessoal? Então eu não vou falar uma coisa que eu nunca li, nunca estudei, tá bom? Oi? Estou comentando a fala do Pedro, que eu percebi, inclusive, que na África subsaariana, a gente percebe que a África do Sul não tem tão grave quanto os outros países da África do Sul. Exatamente. Pela questão, justamente, da notificação, né? Inclusive, no Covid, quando teve o pico do Covid, a gente não teve muitos relatos, né? Da África como um todo. Então, essa subjetiva de notificação sempre piora a situação africana. É, se a gente for ver, né, pessoal, os países em que o câncer representa a principal causa de morte ou a segunda são nos países desenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento, né? Tá? Principalmente, em quase todos os países que a gente chama, né, de desenvolvidos, o câncer é a principal causa de morte ou a segunda principal causa de morte, né? Em praticamente todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Já nos países mais pobres, né, que infelizmente são os países africanos, né? É que o câncer não representa nem o primeiro lugar nem o segundo lugar em mortalidade, né? Tá bom? Mas interessante, né, essa avaliação que vocês fizeram, tá bom? E aqui uma dessas estimativas de incidência, né? Essa aqui, esse gráfico que eu tirei de um dos últimos artigos, tá? Que saiu com esses dados, tá, pessoal? Então, em 2020, né, foi estimado em pouco mais de 19 milhões de novos casos no mundo, tá? Isso aqui é no mundo, tá bom, pessoal? Em relação à mortalidade, tivemos, né, quase 10 milhões de pessoas, tá? Que morreram devido a algum tipo de câncer, né? Então, vocês vejam que o câncer mais prevalente ou os cânceres mais prevalentes, né, são o câncer de mama feminino, o câncer de pulmão, o câncer de colo, né, o câncer coloretal, né? Então, pode ser tanto o câncer de colo quanto o câncer de reto, né? Muitas vezes, a gente acaba agrupando os dois, tá? Mas, hoje em dia, os estudos têm mostrado que não é para agrupar, tá, pessoal? O câncer de colo é o câncer de colo, o câncer de reto, o câncer de reto. Eles, muitas vezes, têm genética diferente, tratamentos diferentes, tem muitas coisas diferentes entre eles, tá? E o câncer de próstata, aqui, né? Então, o câncer de mama feminino é exclusivo, né, de mulheres, o câncer de próstata seria exclusivo de homens, tá? Então, seriam os quatro principais tipos de câncer, os cânceres mais prevalentes no mundo. Em relação a mortalidade, vocês vejam que, disparado, o câncer de pulmão é o mais mortal de todos, tá? É o mais mortal de todos. Em segundo lugar, viria o câncer colo-retal, em terceiro, né, o câncer de fígado, tá? E em quarto, o câncer de estômago, né? E só em sexto, que viria o câncer de mama feminino. Então, vocês vejam, embora o câncer de mama feminino é o mais prevalente no mundo, ele não é o mais mortal do mundo, tá bom? Porque a gente já tem alguns tratamentos, tá? Dependendo dos tipos de câncer de mama, que são vários, né? Temos vários subtipos, dependendo da genética de cada um. Tá bom? Aqui também eu gostaria de falar uma coisa interessante, pessoal, vocês veem, que aqui nem aparece, né, a incidência de câncer de pâncreas, né? Ó, vocês vejam que nem aparece, o pâncreas estaria incluído aqui, né, nos other cancer. Mas vejam, ó, que o câncer, a mortalidade do câncer de pâncreas aparece aqui nesse outro gráfico, né? E é de 4,7. Nada desprezível, né? Até relativamente similar ao do câncer de mama feminino. Então, o que que acontece? Só uma curiosidade. Infelizmente, quase a totalidade de cânceres de pâncreas são detectados em estágio avançado, já metastáticos. Não tem o que fazer, né? Como o pâncreas é um órgão que fica um pouco escondido, tá? Quando a pessoa vai no médico, é porque ela tá sentindo muita dor. E já nesse estágio, ele já tá metastático, já não tem o que fazer. Então, por isso que ele quase sempre é detectado já em estágio 4, que a gente poderia falar é um estágio muito avançado, tá? Então, por isso que a taxa de mortalidade dele é muito alta, embora ele não seja muito prevalente. Tá bom? E aqui no Brasil, né? Pra vocês também terem uma ideia, tá? Então, nós temos o INCA, né? Instituto Nacional do Câncer, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, foi feita uma estimativa pro triênio de 2020 e 2022. E acredita-se que pra cada um dos anos desse triênio, nós teremos 625 mil novos casos de câncer, tá? Sendo que pros homens o mais prevalente é o de próstata. Então, vocês vejam que aqui no Brasil, né, pro homens o mais prevalente é de próstata e pra mulheres é o de mama feminina, tá? Então, sempre coloca mama feminina, né, pessoal? Porque homens também podem ter câncer de mama, embora seja muito mais raro. E, geralmente, quando os homens têm câncer de mama, isso está associado com uma mutação hereditária, tá? Num gene chamado BRCA2, tá? Então, todo homem, né, que tem câncer de mama, sempre o médico acaba pedindo pra ele fazer um teste genético e verificar se ele tem uma mutação, tá? Hereditária no gene BRCA2, tá bom? E agora, então, passando pra as partes específicas, né, a parte genética de câncer, tá? Então, como que a gente define câncer, né? Então, a primeira coisa que tem que ficar bem claro pra vocês é que é uma coleção de doenças, né? Câncer não é uma doença única, e sim uma coleção de doenças relacionadas. mais de 100 tipos. Por que mais de 100 tipos? Porque nós temos mais de 100 tipos celulares. Então, a partir de cada tipo celular, nós temos um câncer diferente se desenvolvendo, tá bom? A outra coisa que também tem que ficar bem claro, o câncer é uma doença 100% genética. Aqui sim, 100% genética. Ah, professor, mas raios ultravioletas, né, ou raios gama, podem ocasionar câncer? Sim, mas o que o raio ultravioleta ou raios gama causa é mutação genética, e é justamente o acúmulo de mutações genéticas, né, que levam ao desenvolvimento do câncer. Tá bom? Então, e em relação ao fenótipo, né, qual é o fenótipo típico de um câncer? É um crescimento celular autônomo, né? Então, temos células que se dividem sem parar, né, formando uma massa, né, que metastatiza em um determinado momento, né, ou seja, algumas células saem dessa massa original, né, essas células entram na corrente sanguínea ou entram nos vasos linfáticos, viajam por ali, em um determinado ponto elas saem novamente desses vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos, se instalam em um novo tecido e começam uma nova colonização. Ok? Tá? Então, antes de passar aqui, tá? Outra coisa também que eu quero que fique bem claro pra vocês que não é uma única mutação em um único gene que vai ocasionar câncer, tá, pessoal? Não é, ok? Então, é um acúmulo de mutações genéticas, tá? Então, aqui nesse exemplo, vocês vejam, essas células, né, vão sofrendo mitoses, em um determinado momento aparece uma mutação, logo, essa célula que já tem a primeira mutação também vai se dividindo várias vezes, até outro determinado momento surgir uma nova mutação e assim sucessivamente. Então, à medida que as mutações se acumulam, chega um momento mesmo que a massa tumoral começa a crescer, tá? Alguns estudos têm estimado, né, que dependendo quais genes estão mutados, tá, mutações em quatro genes poderiam ser suficientes para originar o câncer, tá? Alguns estudos têm estimado isso, mas, claro, isso vai depender de inúmeros fatores, tá, pessoal? O ambiente celular também é importante para o desenvolvimento do câncer, né? O ambiente também onde a pessoa, né, se encontra, por exemplo, se além de ela estar acumulando mutações, né, nós temos também um efeito direto de raios gama o tempo inteiro, né, isso também favorece um aparecimento mais rápido de câncer, né? Tá bom? E outra coisa também importante a ser falado, né, que a carcinogênese, ou seja, o aparecimento do câncer é um processo de múltiplas etapas, né, que é justamente devido ao acúmulo de mutações, né? Um dos cânceres mais estudados é o câncer de colo, tá? Ou o câncer coloretal, então, são dos mais estudados. E já se conhece mais ou menos quais seriam os genes que vão sendo mutados à medida que esse câncer vai progredindo, tá? E quais são os fenótipos associados. Então, digamos que eu tenho, né, o tecido aqui normal. Chega um determinado momento, né, que há a mutação de um determinado gene numa célula, tá? Então, um dos primeiros genes que são mutados é o APC. O APC é um importante supressor tumoral. Daqui a pouco eu falo o que é um supressor tumoral, um gene supressor tumoral. Então, só a mutação desse gene, pessoal, pode ocasionar o fenótipo da hiperplasia, tá? Mas ter hiperplasia não significa que isso aqui ou que essa célula vai originar um câncer. Não, pessoal, tá? Hiperplasia não é sinônimo de câncer, pelo amor de Deus. Hiperplasia simplesmente significa, né, que a célula começa a crescer em volume. Ela acaba ficando maior, tá? Isso é hiperplasia, tá? É... Em alguns casos também, né, além de ter hiperplasia, podemos ter uma hiperproliferação, né? Então, as células vão crescendo em volume e também vai aumentando um pouco o número delas. Mas, novamente, né, o fato de estar aumentando um pouco o número de células daquele tecido numa determinada região não significa necessariamente que aquilo lá é um câncer, tá? Então, à medida que as outras mutações vão se acumulando, como, por exemplo, a mutação do Carras, tá? Então, as células, além de ter hiperplasia, começam a ter um fenótipo que é chamado de displasia. O que é displasia? Na displasia, nós temos mudanças morfológicas. É como se essas células começarem, né, a mudar a sua morfologia e começarem a ficar indiferenciadas. Então, se a gente pega essas células, né, e os compara com as células de onde elas vieram, elas começam a ficar bem diferentes. Certo, pessoal? A morfologia delas começa a ser alterada. E à medida que outras mutações vão se acumulando, como a inativação do TP53, que é um dos principais supressores tumorais, chega um momento, então, que começa, de fato, a aparecer o câncer. Inicialmente, a gente fala que é um câncer in situ. Por que câncer in situ? Porque ele está localizado somente num pedaço específico lá do tecido. Ele está ali apenas, né? Só que se esse câncer não for retirado, ele se torna invasivo. Invasivo por quê? Porque ele começa a destruir o tecido, né? E além disso, ele pode metastatizar. Então, nesse exemplo, estamos vendo algumas células que caem na corrente sanguínea. E a partir daqui, então, essas células podem viajar pelo corpo e se hospedar em outro tecido. Ok? E iniciar uma nova colonização. Tá bom? E outra questão importante também é toda mutação é importante para o desenvolvimento do câncer? A resposta é não. Primeira coisa, as mutações são aleatórias, né? Então, vocês não pensem na célula cancerígena, ela quer que esse gene mute, porque isso vai ser benéfico para ela, então esse gene vai mutar. Não. Tá certo, pessoal? As alterações genéticas são aleatórias. Algumas dessas alterações, de fato, vão ser importantes para o aparecimento ou desenvolvimento do tumor, do câncer. Outras alterações não vão ser nada importantes. Simplesmente apareceram ali porque é um processo aleatório, mas não tem importância nenhuma. Importância nenhuma para o desenvolvimento do câncer. Tá? Então, as mutações que têm importância, a gente chama de mutações passenger. Não, desculpa, mutação driver, do inglês, ou mutação condutor. Então, são as mutações que, de fato, têm importância. E mutações passenger ou passageiras, seriam aquelas que não têm importância. E esse é um grande problema para se estudar câncer, porque a gente tem que tentar identificar quais são as mutações driver. Não importa identificar mutação passenger, pessoal. Isso não interessa. o que a gente tem que estudar, tem que identificar, são as mutações driver, aquelas que têm realmente um papel importante para o desenvolvimento do câncer. Algum de vocês quer propor uma forma de eu conseguir diferenciar o que seria uma mutação driver de uma passenger? Como que eu conseguiria saber? Não, essa aqui é driver, e essa aqui não é driver, é passenger. Como que vocês acham que eu poderia fazer isso? Alguém tem alguma ideia? Não. Eu acho que vendo qual é a via que essa mutação afeta e vendo quão importante ela é para a célula cancerígena, ou então para a formação dessa célula cancerígena, por exemplo, se for uma que suprime a apoptose, ou então se for uma via que vai fazer com que ela retome a telomerase, esse tipo de coisa. Sim, essa seria uma forma. Correta a resposta. Outra pessoa que queria falar? Eu ia falar o que a Raíssa falou. Eu estou perguntando aqui, então. Não, não, tudo bem. Então, pessoal, isso está certo, claro, né? Uma das formas seria identificar em que via que o produto desse gene atua. Só que, além de saber em que via o produto desse gene atua, temos que saber se de fato a mutação é patogênica também, né? Porque nós temos muitas mutações sinônimas, por exemplo, né? Então, mutações sinônimas em genes importantes, né? Não seriam mutações driver de fato, né? Porque não causaria nenhum problema. Então, a gente sempre tem que saber o tipo de mutação também que é, né? Para tentar descobrir se aquela mutação é de fato driver. Então, não é só saber em que gene que aconteceu a mutação, mas também temos que saber que tipo de mutação é e se essa mutação de fato vai levar a algum problema na codificação da proteína, tá? Então, essa seria uma das formas. Outra forma que vocês não me comentaram, né? Seria a gente avaliar um grande número de tumores e ver quais genes estão mais mutados, pessoal. Então, digamos que eu quero identificar, né? Quais genes seriam mais importantes no câncer de mama, tá? Suponhamos. Então, digamos que eu consigo, por um milagre de Deus, uma amostra de mil pacientes, tá? Então, eu consigo mil pacientes e vou fazer o sequenciamento desses, desses, do genoma, né? Do câncer desses mil pacientes, tá bom? E aí eu vou encontrar, digamos que eu encontrei que em 90% desses, dessas amostras, né? Eu tenho o gene X mutado, certo? 90% desses amostras o gene X mutado. Muito provavelmente isso não é coincidência, não. Certo, pessoal? Isso não seja coincidência. Provavelmente esse gene estar alterado é importante para o desenvolvimento do câncer, tá bom? Então, essa seria outra forma de a gente tentar identificar quais genes ou alteração em quais genes é importante para o desenvolvimento do tumor. Ver o que é semelhante a um grande número de amostras, tá? Porque geralmente não é coincidência, tá bom? e outra coisa também que é importante é diferenciar câncer de tumor, né? Por quê? Porque nem todo tumor é um câncer, tá, pessoal? Então, né? Às vezes a gente ouve falar de tumor, ai meu Deus, fica desesperada, né? Eu vou morrer. Não, aqui eu não vou fazer, o que eu vou fazer na minha vida? Mas às vezes o tumor é benigno, então não precisa se desesperar, tá? Então, nem todo tumor é um câncer, mas todo câncer é um tumor, sim, tá? Então, qual que é a diferença, né, de um câncer para um tumor, tá? Específico, né? Que um câncer é um tumor maligno, a gente também pode chamar de malignidade, vocês podem ouvir esse nome para se referir a câncer, malignidade, tá? Então, tumor maligno, isso é um câncer, o tumor também pode ser benigno, isso não é um câncer, tá bom, pessoal? Tá? Então, como diferenciar mais ou menos um tumor benigno de um tumor maligno? Muito dessa diferenciação é feita, né, por morfologia, por exames histológicos, tá? Então, por exames morfológicos, então, geralmente, no tumor benigno, vejam que o crescimento dessas células é lento, certo? Um tumor benigno muito comum nas pessoas, por exemplo, é o lipoma, que é um tumor que se origina a partir de células que armazenam lipídios, tá? E o lipoma. Isso é relativamente comum nas pessoas, a pessoa ter lipoma, né? Eu próprio tive um colega que tinha um lipoma aqui nessa região do antebraço, tá? E ele nunca fez nada com esse tumor, Ele acompanhava o crescimento desse tumor, acompanhou por muitos anos, né? E nunca, nunca cresceu mesmo, de fato, nunca se desenvolveu, né? E ele nunca fez nada, sempre deixou ali, tá bom? Então, aí outro exemplo de tumor benigno, né? Que as mulheres, principalmente, já devem ter ouvido falar, leiam o mioma, o mioma, né? Então, acho que quase todas essas mulheres já ouviram falar de mioma, ou leiam o mioma. Isso é um tumor, pessoal, tá? Mas não tem por que ficar preocupado, né? É relativamente normal mulheres terem mioma, né? A minha própria esposa, que tá grávida, ela tem o mioma, e o mioma, infelizmente, ele cresceu com a gravidez. Junto com o crescimento da barriga, o mioma cresceu, né? Mas ainda não é motivo de preocupação, parece que esse mioma recebe sinalização dos hormônios, né? E por isso que ele acabou, como a quantidade de hormônios aumentou durante a gravidez, então, esse mioma acabou crescendo, mas tudo bem, né? Provavelmente, quando ela der à luz, né? A quantidade de hormônios se regula no corpo da mulher, e esse mioma deve diminuir. Mas qualquer coisa, a gente retira o mioma. Então, outra coisa também importante, não é porque é benigno, é que a gente não tem que fazer nada. Não é isso também não, pessoal. Porque o mioma, o exemplo do mioma mesmo. Às vezes o mioma, né? Tudo bem, é um tumor benigno, mas se ele começa a crescer, tá? E ele pode começar a apertar algumas regiões, né? De dor, que vão causar dor na mulher. Muita dor, tá? Então, nesse caso, não tem por que deixar esse mioma ali. Tem que retirar. Então, não significa porque é um tumor benigno também que não tem que fazer nada. A gente tem que acompanhar e avaliar, tá? Então, mas como eu disse, Tumor benigno e tumor maligno. Então, a gente, muito da diferenciação é feita de forma morfológica, né? Então, no tumor benigno, as células crescem mais lentamente, né? E eles têm uma certa ordem, pessoal, tá? Então, é um tecido mais ordenado mesmo. E, em alguns casos, tem uma cápsula, tá? Que seria de células do tecido normal, né? Então, isso seria mais a carinha de um tumor benigno. Se a gente for pensar num sinal benigno, por exemplo, vejam que ele tem, né? Um formato, né? Um formato mais padrão, né? Dá pra diferenciar uma ordem aqui, tá? Mas, e agora? No tumor maligno, o tecido é completamente desordenado, o crescimento é muito rápido, e, principalmente, há metástases, ou há uma probabilidade grande desse tumor dar metástase. A principal diferença, justamente, de um tumor maligno, de um tumor benigno, é esse aqui, pessoal, metástase. Então, quando o médico vai dizer, aquilo é um tumor maligno, é porque ele acredita, né? Ou ele acredita, ou ele tem certeza que esse tumor pode metastatizar em algum momento, tá? Já o tumor benigno, em teoria, não tem essa capacidade de metastatizar, mas, tumores benignos podem se transformar ao longo do tempo em tumores malignos, sim. Certo? Isso também é uma coisa que vocês têm que saber, então, tumor benigno, ao longo do tempo, pode se transformar em tumor maligno. Alguns tumores, pessoal, já nascem malignos, logo de cara. outros, né? Um dia for um tumor benigno. Tá bom? Tudo depende de quais gênesis estão mutados e o acúmulo dessas mutações ao longo do tempo. Então, aqui vejam um melanoma, né? Comparado com um sinal benigno. Vejam que isso aqui não tem um formato regular, certo, pessoal? A gente já começa a ter um volume aqui, né? Às vezes, o melanoma, ele é uma doença muito enganosa, um câncer muito enganoso. Por quê? Às vezes, a gente vê o melanoma bem pequenininho na superfície, né? Mas, por dentro, ele já cresceu muito, inclusive já fez metástase. Certo, pessoal? Tá? Então, se vocês, né, virem alguma mancha suspeita, sempre vão ao médico, tá? Não custa nada evitar, evitar desfechos, né, não desejáveis. Tá bom? Ah, outra, outro tema... Oi, pode falar. É só uma dúvida, porque eu também já tive mioma e regrediu. E, será que, assim, se uma pessoa já teve muitos tumores benignos, isso pode ser um indício ou um alerta para ela monitorar, que talvez ela tenha mais chance de ter um tumor maligno para frente? Desculpa, você teve melanoma ou mioma? Mioma. Ah, mioma. Não, mioma não tem que se preocupar muito, não, mioma. Mioma é bem comum nas mulheres. Uma porcentagem muito grande tem mioma. O problema é quando você tem miomas múltiplos, né? Aí sim é preocupante. Você teve muitos miomas? Não, não. Não, então não tem muito do que se preocupar, não. Você retirou o seu mioma ou ele ainda está lá? Não, ele regrediu sozinho. Então, isso que eu estou falando da minha esposa, provavelmente quando ela der a luz, né? E os hormônios, eles voltarem ao normão, nessas quantidades, esse mioma deve regredir e se esse mioma não crescer, né? Com o tempo, não der dor nela, aquilo ali não vai precisar passar por cirurgia nem nada. Então, nesse caso específico, não precisa se preocupar muito não, tá bom? Se você tivesse miomas múltiplos, aí sim é preocupante, né? Tá? Porque muitas mulheres, né, que tem miomas múltiplos acabam fazendo esterectomia, né? Ou seja, retirada de todo útero, tá bom? Mas não precisa ficar preocupada, não, tá? É, então, continuando aqui, pessoal. Ah, outra coisa, só para complementar minha resposta, mioma também é conhecido como leiomioma, né? Leiomioma. Existe um tipo de câncer que chama leiomiosarcoma, né? Agora, se você poderia pensar, um leiomioma poderia formar um leiomiosarcoma? Então, ou seja, um mioma, um leiomioma que é benigno, poderia se transformar num leiomiosarcoma? A resposta é sim, mas é muito raro. Então, estudos na literatura têm mostrado que isso é muito raro mesmo, tá? Então, é muito raro disso acontecer, de um leiomioma se transformar em um leiomiosarcoma, tá bom? E aqui, para vocês terem uma ideia, né, pessoal, do número de genes associados com câncer, porque nem toda mutação, como eu disse, em qualquer gene vai estar associado com o processo de desenvolvimento de câncer. Então, alguns estudos têm mostrado, né, que deve ser em torno de 1% de todos os genes humanos que estão implicados no câncer via mutações, tá? Então, desse 1%, 90% desse gene, não, desse 1% de genes, 90% deles vão apresentar mutações somáticas, 20% mutações germinativas, que vão dar origem, então, aos famosos cânceres hereditários, né, que a gente vai falar no final da aula, tá? E 10% vão ter tanto mutações somáticas como mutações germinativas, tá? Então, a maior parte dos cânceres são ocasionados por acúmulo de mutações somáticas, né, e essas mutações não vão ser passadas de uma geração para outra. Já em alguns casos raros, né, alguns cânceres, tá? O seu desenvolvimento está implicado com mutações germinativas, e essas mutações vão ser passadas de uma geração a outra, e vão aumentar a predisposição desses indivíduos que herdam essas mutações em desenvolver câncer, não significa que vão ter câncer também. Por isso que o termo câncer hereditário ele é muito infeliz, né, porque a gente poderia pensar, não, câncer hereditário, então minha mãe teve, né, eu vou ter, com certeza. Se eu herdei o alelo lá, não, não tem nada a ver, tá, pessoal? O que você, você pode herdar o alelo, o que vai aumentar em você é a sua predisposição para desenvolver câncer, mas não significa que você vai desenvolver câncer. Bom, é, aqui nesse quadrinho, né, a gente, só nesse quadrinho a gente poderia ficar a aula inteira, pessoal, né, porque aqui nesse quadrinho fala os anos, e o que que de importante para a pesquisa do câncer, foi descoberto em cada um desses anos, tá? Aqui eu só vou mostrar o começo, por quê? Né, porque até mais ou menos 1914, né, acreditava-se com firmeza que o câncer era uma doença viral, acreditava-se que o câncer era ocasionado por vírus, né, hoje em dia a gente sabe que isso não é o estado todo incorreto, temos cânceres ocasionados por vírus, sim, né, como o câncer de colo de útero, né, que a principal causa é o HPV, o vírus HPV, tá, mas a grande maioria de cânceres, eles são ocasionados por mutações somáticas, é claro também, né, pessoal, que o HPV vai estar associado, né, com o acúmulo de mutações genéticas ao longo do tempo, né, o que o HPV causa, né, são mutações genéticas, esse acúmulo dessas mutações genéticas no momento do câncer, tá bom? Mas a primeira vez que alguém disse, então, que o câncer na realidade era uma doença genética, foi o Theodor Bover, né, o Theodor Bover, ele também foi o mesmo que propôs a teoria crônica de tederância, então ele mesmo também propôs que o câncer seria uma doença genética, no caso, ele disse, né, que os cânceres eram ocasionados por a neoploidia, então na época dele não se avaliava, né, sequências de nucleotídeos específicos, né, pessoal, o que se estudava mais era cromossomos, né, as tecnologias não permitiam estudar sequências bem pequenas de nucleotídeos, né, o que eles estudavam mais na época dele eram cromossomos, citogenética, tá bom? Então ele propôs que o câncer ocasionou por a neoploidia, são neoploidias lembrando que são cromossomos a mais, né, ou cromossomos a menos, tá, e a teoria dele, ou seja, que o câncer é uma doença genética, foi provada em 1960, ou seja, quase 50 anos depois, com o descobrimento do famoso cromossomo Filadélfia, né, o cromossomo Filadélfia, como o próprio nome diz, foi descoberto na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, né, os pesquisadores de uma universidade lá que eu esqueci o nome, tá, e o que é o cromossomo Filadélfia? O cromossomo Filadélfia é um cromossomo pequenininho, tá, na realidade um cromossomo 22 menor do que deveria ser, tá, e isso é resultado de um processo de translocação recíproca, tá, então um pedacinho do, na realidade um pedação do 22 passa para o cromossomo 9, e um pedacinho do 9 passa para o cromossomo 22, então no final das contas nós temos um cromossomo 22 menor do que deveria ser, e um cromossomo 9 maior do que deveria ser, mas o problema aqui está no cromossomo 22 menor, tá, esse cromossomo 22 menor é o chamado cromossomo Filadélfia, a gente vai ver daqui a pouco por que isso aqui leva ao desenvolvimento do câncer, tá, por quê, ok, claro que nessa época, né, não se sabia o mecanismo molecular, tá, eu tenho esse cromossomo menor, tá, mas por que o aparecimento desse cromossomo menor leva ao aparecimento de câncer? Hoje a gente já sabe por quê, daqui a pouco eu explico, tá bom, e o que que os pesquisadores lá da Filadélfia encontraram é que 95% dos pacientes que tinham, né, um tipo de câncer sanguíneo que é a leucemia mieloide crônica tinham o cromossomo Filadélfia, então isso aqui é parte de um cariótipo de um paciente, isso daqui é parte do cariótipo de outro paciente, então isso aqui não poderia ser coincidência, pessoal, né, se 95% de pacientes com leucemia mieloide crônica tem, isso não pode ser coincidência, tá, então isso aqui provou que de fato que eram alterações genéticas que levavam ao desenvolvimento do câncer, tá bom? E agora vamos passar a falar de características fenotípicas do câncer, tá, pra quem estuda câncer, talvez o artigo mais importante, tá, é publicado dentro dessa área é um artigo que saiu no ano 2000, esse artigo chamava-se Hallmark of Cancer, só, tá, publicado então por dois cientistas, o Hanahank e o Wimber, tá, então um cientista americano e um cientista suíço, tá bom? E nesse artigo do ano 2000, eles propuseram, né, quais seriam as características fenotípicas de uma célula cancerígena que a diferenciaria de uma célula normal, tá, então eles tentaram diferenciar o que, quais são os fenotipos de uma célula cancerígena que os diferencia de uma célula normal, bom? E essas características seriam comuns a todos os tipos de câncer. Então a primeira característica é uma autossuficiência em sinais de crescimento. Vocês vão ver ao longo dos seus cursos, né, como médicos, é que muitas das células, pessoal, só começam a se dividir, né, a entrar em mitose quando eles recebem sinalização externa, né, vai ter algumas moléculas no ambiente externo, né, fora da célula, né, essas moléculas vão ser captadas por receptores, né, dessa célula e a partir dali vai ser enviado um sinal, né, pra dentro da célula dizendo que ela tem que se dividir, né, então uma célula não se divide porque ela quer, certo, tá, basicamente ela foi mandada se dividir num momento certo e depois ela para também de se dividir num momento correto, tá, mas no caso das células serígenas, elas produzem-se os próprios fatores de crescimento muitas vezes, tá, então elas têm autossuficiência, é como se elas tivessem vontade própria, literalmente, tá, então eu quero me dividir, então eu vou me dividir, vou produzir meu próprio fator e vou me dividir, tá, a outra característica seria a insensibilidade a inibidores de crescimento, isso aqui também é importante, eu disse, né, que as células normais, não sei se eu disse, tá, mas entendi o que eu disse, as células normais, né, elas têm um momento certo para se dividir e também têm um momento certo para parar, para fazer com que essa célula pare, né, nós temos sinais de anticrescimento, então quando esses sinais de anticrescimento fazem efeito, a célula sabe que tem que parar de se dividir, mas no caso da célula cancerígena, não, ela só vai ter sinalização para se dividir, ela vai ficar insensível devido justamente ao acúmulo de mutações, tudo isso aqui, todas as características que a gente está falando, se devem ao acúmulo de mutações, pessoal, em diversos genes, tá, então tudo isso, todo esse acúmulo que vai levar ao aparecimento de todas essas características, tá, então a célula cancerígena fica insensível a inibidores de crescimento, portanto, fica se dividindo o tempo inteiro ou rapidamente, tá, a outra característica é a evasão da apoptose, então vocês sabem que quando uma célula, né, ela acumula alterações genéticas ou ela tem muitos problemas e não consegue resolvê-los, ela ativa o mecanismo de apoptose, ela se suicida, né, que a gente costuma dizer, né, e por que que ela faz isso, tá, ela faz isso pra não prejudicar as outras células que tem no tecido, tá, então pra evitar maiores problemas ao tecido, né, ao qual essa célula faz parte, melhor, ela morre, tá, mas no caso da célula cancerígena, ela consegue burlar o mecanismo de apoptose, então aqueles genes que dão origem, né, o que ativa, o que vão levar a apoptose são inativados, então vão acontecer mutações inativadoras e com isso a apoptose não vai ocorrer, por isso que por mais que a célula cancerígena tenha muitas mutações, ela não entra em apoptose, não entra, tá, a outra característica, potencial de duplicação ilimitada, não sei se vocês já ouviram falar, né, que muitas pessoas falam, o câncer está composto por células imortais, tá, isso não é do todo correto, tá, pessoal, por quê? Porque as células na massa tumoral, né, as células do câncer, elas morrem sim, certo, elas vão morrer, vai chegar um determinado momento que vai morrer, muitas células morrem, tanto que se a gente for avaliar um câncer, né, uma massa, tá, na patologia, a gente ia ver que às vezes tem um lugar de necrose, né, tá, mesmo sem nenhum tipo de tratamento, então morrer células dentro da massa tumoral, não é em comum, tá bom? Então essas células morrem também. Quando a gente diz que o potencial de duplicação é ilimitado, é que a linhagem dessas células cancerígenas pode ficar muito, muito tempo se dividindo, muito tempo, tá, muito tempo. e isso, o potencial de duplicação ilimitado tem a ver justamente com a telomerase, né, então as células cancerígenas, elas reativam a telomerase e com isso, o tamanho dos telômeros aumenta, o que permite que elas se dividam mais vezes, tá? Outra característica é potencial de angiogênese, né, então o que que significaria isso? São células, né, que vão incentivar ou que vão levar ao aparecimento de novos vasos sanguíneos, tá bom? Então elas não vão criar vasos sanguíneos do zero, não, vai ter um vaso sanguíneo e a partir dali vão nascer, né, outros vasos, tá bom? Tá? E por que isso? Por que que temos que ter o nascimento de novos vasos sanguíneos, pessoal? Ou aparecimento de novos vasos sanguíneos, né? A célula cancerígena, ela tem um metabolismo muito rápido, né, ela precisa de muita energia, né, já que ela se divide muito, então ela precisa que cheguem os nutrientes em grandes quantidades, os nutrientes chegam pelo sangue. Mas pensem comigo, pessoal, quando a massa começa a crescer muito, as células que estão mais no meio, elas vão sofrer com a falta de nutrientes, que não vai chegar até lá. Então, pra conseguir, né, que a maior parte das células, daquela massa, recebam nutrientes, é que vai ser incentivado o nascimento de novos vasos, tá? que vão entrar por tudo, pra tentar nutrir, então, a maior quantidade de células possíveis, tá bom? E por último, né, a grande, a grande, o grande fenótipo, associado com o câncer, que é a capacidade, né, de invasão de tecido e metástase, né? Então, quando a gente fala invasão de tecido, né, é uma coisa local, né, pessoal? Então, ela começa a crescer muito localmente, destruir todo aquele tecido de forma local. E quando falamos de metástase, já é uma invasão à distância, né? Então, o câncer de mama que metastatiza no pulmão, né? Estamos falando de dois tecidos diferentes, né? Ou o sarcoma, o sarcoma na coxa que vai metastatizar no pulmão também, e assim sucessivamente, tá? Então, e eu comentei pra vocês, né, que o artigo saiu no ano 2000. Em 2011, tá? Os mesmos autores, eles lançaram uma atualização, que é justamente esse print screen aqui, que seria novamente How Marks of Cancer the Next Generation, tá? Então, as marcas do câncer, né, a nova geração. E ali se incluíram outras características fenotípicas, tá? Isso vai incluir, né, reprogramação do metabolismo celular, né? Então, o metabolismo, eu acabei de comentar com vocês que o metabolismo da célula cacenina é diferente, né? Porque ele precisa obter energia mais rápido, tá? Porque ele precisa de energia pra poder fazer as mitoses, tá? A outra característica seria a evasão do sistema imune. Esse é um dos principais problemas, porque vocês não vão pensar, né, pessoal, que nosso sistema imune, ele vai ficar quietinho, aquela massa tumoral tá crescendo, né? E o sistema imune não vai fazer nada. Não é isso, pessoal. mas o que acontece, né, é que o acúmulo de mutações faz com que as células cancerígenas é como se eles ficassem invisíveis ao nosso sistema imune. Então, o nosso sistema imune não vai conseguir reconhecer as células cancerígenas pra destruí-las, tá? Então, as células cancerígenas conseguem burlar os nossos glóbulos brancos, né? A ação dos glóbulos brancos do nosso sistema imune, de forma geral, tá? Outras características também estariam associadas com a inflamação promotora de tumor, tá? Geralmente, na região que tem o tumor também tem inflamação, tá? Não sei se vocês já ouviram falar que é uma relação entre inflamação e desenvolvimento de câncer, tá? Por quê? Porque o processo inflamatório, pessoal, pode levar ao aparecimento de mutações, pode incentivar mutações, tá? Então, uma coisa interessante, né, que eu gostaria de comentar, por exemplo, é a doença de Crohn, né? Não sei se vocês já ouviram falar, na doença de Crohn, né, que é uma inflamação crônica do colo, né, dos pacientes, a longo prazo, pessoal, isso pode levar ao desenvolvimento de câncer de colo, tá? E tem vários estudos já mostrando. Então, a inflamação crônica, se não controlada, a longo prazo, pode sim levar ao aparecimento de câncer, tá bom? Claro que tem todo um mecanismo, né? Por que uma inflamação pode levar ao câncer, ou ao desenvolvimento de câncer? Infelizmente, aqui a gente não tem tempo para explicar com detalhes, né? Porque é bem complexo, tá? E outra característica estaria associada com a estabilidade genômica e mutação, porque uma célula cancerígena, ela tem uma tendência maior, pessoal, tá? acumular mutações. E por quê? Porque muitos genes de reparo estão mutados, né? Portanto, várias proteínas de reparo não funcionam. E com isso, então, o acúmulo de mutações é muito mais fácil, tá bom? Por isso que a gente fala que tem instabilidade genômica ou instabilidade de mutação, tá? Porque acumula mais mutações mais facilmente. Então, tudo vira um círculo vicioso, tá bom, pessoal? Tudo vira um círculo vicioso, tá? Então, aqui, né? Uma figura mais atual, tá? Das principais, né? Características, né? Fenotípicas, tá? Todas elas associadas, né? Com o desenvolvimento do câncer, né? Que seria indução de angiogênese, resistência à morte, Ou seja, evasão de apoptose, tá? Ou evitar a destruição pelo sistema imune, né? Tá? Ter, né? Ter uma sinalização ativa para a proliferação, tá? A desregulação energética celular, né? Ou seja, uma reprogramação do metabolismo celular, e etc, etc. Tem uma figura só representando todas aquelas características fenotípicas que a gente acabou de falar, tá bom? E como essas características, né? Fenotípicas aparecem, certo? Como elas aparecem? Novamente, através do acúmulo de mutações. E essas mutações, né? Podem ser ocasionadas por erros durante a replicação, né? Por ação de algum fator ambiental, como o raio ultravioleta, por exemplo, pela ação de vírus. Então, os vírus que causam câncer são chamados de oncovírus. Exemplo, o HPV. O HPV, principalmente do tipo de C7, de C6 e 18, se não me engano, porque existem vários tipos de HPV, tá? São dois tipos principais que causam câncer. Se não me engano, é o HPV-16 e o HPV-18. Então, esses vírus que causam câncer são chamados de oncovírus, tá bom? Então, todos esses fatores, né, levam, né, ao aparecimento, ao cúmulo de mutações e o aparecimento dessas características fenotípicas que nós já observamos, tá bom? Então, aqui um exemplo também, que mutações genéticas estariam associadas diretamente com cada, com cada uma dessas características fenotípicas, fenotípicas, desculpa, né? Por exemplo, a inativação do gene TP53 através de qualquer tipo de mutação pode levar à evasão, tá? Tanto da apoptose quanto à evasão dos fatores de anticrescimento, tá? Dos supressores de crescimento. Então, isso já foi associado. Então, a inativação de um único gene pode estar diretamente relacionado com essas características fenotípicas, né? A ativação ou a indução, por exemplo, do gene que codifica a proteína BGF está associado com o aparecimento de novos vasos sanguíneos, né? Que seria a indução de angiogênese, né? Então, a gente já conhece até que bastante coisa, tá? De quais, de alterações em quais genes que poderiam estar associados com características fenotípicas importantes para a progressão do moral, tá? E as alterações genéticas no câncer, eu já vi algumas pessoas achando que as alterações genéticas associadas com o câncer são apenas mutações de ponto, como as substituições, tá? O que não é verdade, certo, pessoal? Mutação de ponto é apenas um tipo, é apenas um evento, né? Basicamente, todos os tipos de mutações ou de gênicas ou de alterações cromossômicas que vocês já aprenderam até agora acontecem durante o desenvolvimento do câncer. Diferentes tipos de mutações desaparecem, pessoal, tá? Seja em um nível menor ou seja em um nível maior. Nós temos várias células cancerígenas, tá? Que tem trisomias também, tetrasomias, inclusive, em alguns casos, tá? Então, nós temos células cancerígenas com mutações, com várias mutações de ponto, com translocações, com deleções, com inversões, e etc, etc. Então, basicamente, todos os tipos de mutações que vocês aprenderam até agora acontecem durante o desenvolvimento de um câncer, tá bom? E também não podemos esquecer das alterações epigenéticas, porque a desregulação delas também pode favorecer o desenvolvimento do câncer. Então, metilação de DNA, sim, isso está envolvido, modificação de estônias, também está envolvido, tá? Mas principalmente são metilações de DNA e ação de microRNAs, tá? Porque a ação de microRNAs é considerado um mecanismo epigenético, tá bom, pessoal? Então, a ação dos microRNAs também é considerado um mecanismo epigenético, tá? Não só a metilação de DNA ou de estônias, modificação de estônias, né? Mas também a ação dos microRNAs é considerado um mecanismo epigenético, tá? E dentro dos genes críticos, né, para o desenvolvimento do câncer, temos dois grandes grupos. Um grupo a gente vai chamar de oncogênese e outro grupo a gente vai chamar de supressores de tumor, né? Então, a função dos produtos dos oncogênese geralmente estão associados com a regulação positiva da proliferação celular, ou seja, o produto dos oncogênese incentivam ou levam a um aumento da proliferação celular, ou seja, um aumento da mitose, tá? Ao mesmo tempo que o produto desses oncogênese leva a um aumento da mitose, eles também podem inibir a diferenciação celular, né? Não sei se vocês já ouviram falar que em alguns casos, pessoal, não, em alguns casos não, em muitos casos, né, as células cancerígenas elas ficam, elas se, elas desdiferenciam, ou seja, pensemos que o câncer se originou a partir de uma célula epitelial, tá bom? A partir de um tecido epitelial, mas às vezes quando a gente vai pegar essas células que passam parte do câncer, eles já não vão lembrar mais uma célula epitelial, né? Eles sofrem um processo de desdiferenciação, Ficam tão desdiferenciados que em alguns casos os cientistas têm até dificuldade para dizer de que tecido pode ter se originado o câncer, eles não conseguem, em alguns casos é muito difícil, tá? Porque as células cancerígenas ficam muito indiferenciadas, tá bom? E os oncogênese também, né, o produto dos oncogênese levam à inibição da apoptose, então vão evitar a morte celular programada, tá? E dentro dos oncogênese dos mais famosos é o EGFR, o RBB2, o RAS e o MIC, né? Para quem estuda câncer, esses genes aqui são os clássicos oncogênese, tá, pessoal? Mas para frente eu vou comentar de alguns deles. Em relação aos supressores do tumor, como o próprio nome fala, o produto desses supressores, tá, vai fazer o quê? Vai regular negativamente a proliferação celular, ou seja, vai impedir, né, que aquelas células se dividam em excesso, então regula negativamente, é um freio, tá, é um freio a uma mitose exacerbada, tá bom? Mas, além disso, os produtos podem induzir a diferenciação celular, né, diferente daqui, induzir a apoptose, tá, então aqui inibe, tá, e aqui induz, e também promover reparo de DNA. Se a gente for passar um paralelo entre a função, né, dos produtos desses genes, a gente já vai descobrir o que que tem que acontecer quando nós, quando eu tenho o desenvolvimento de um câncer, né, pessoal? Para um câncer se desenvolver, é necessário que os oncogênios fiquem ativados e os supressores de tumor fiquem inativados, tá, então para o desenvolvimento de um câncer, né, nós temos que os oncogênios têm que ficar ativados e os supressores de tumor têm que ficar inativados. Não adianta só ativar oncogênios, digamos que, ah, os oncogênios foram ativados, então vai ter uma grande sinalização para fazer mitose, tudo bem, só que o supressor de tumor está funcionando e ele vai dar um jeito, né, de ir contra, então vai tentar frear, tá, essa proliferação exacerbada, portanto, oncogênios têm que ser ativados e os supressores tumorais serem inativados, tá, então para isso facilitar o desenvolvimento do câncer, tá bom? Genes de reparo, pessoal, ou seja, genes que vão codificar proteínas de reparo de DNA, eles são considerados supressores de tumor, tá, então genes de reparo são considerados supressores de tumor, são justamente esses genes de reparo que são dos, que são mais inativados no desenvolvimento do câncer, tá, porque a inativação desses genes, né, vai facilitar ainda mais o acúmulo de mais mutações ao longo das mitoses, e aqui agora vamos falar por separado, tá, protoncogênios, protoncogênios, oncogênios e supressores de tumor, então a gente primeiro fala de protoncogênios, oncogênios e depois de supressores de tumor, tá bom? Então a primeira coisa que vocês têm que saber é o quê? Os oncogênios, eles derivam dos protoncogênios através de mutações, os oncogênios aparecem por mutações nos protoncogênios, o que isso quer dizer? Os protoncogênios seriam os genes sem mutação que estão nas células normais, certo, pessoal? Tá? Então esses genes que eu estou dizendo aqui, EGFR, RBB2, RAS e NIC, eles também estão nas células normais, é claro que estão, certo? Para a sobrevivência de um organismo, né, de um tecido, é necessário que aconteça mitose, certo? Tá? O problema é quando a ação desses genes ser completamente desregulados, esse é o problema, tá? Então os protoncogênios seriam os alelos normais, tá? Que estão nas células e que produzem, né, a quantidade do produto, da sua proteína, normalmente, tá bom? Quando esse gene fica desregulado através de mutação é que a gente passa a chamar de oncogênio. No caso, quando esse protoncogênio se transforma em oncogênio, o produto desse oncogênio vai mandar uma sinalização exacerbada para a célula se dividir, tá bom? Então o protoncogênio ele manda uma sinalização correta, enquanto o oncogênio vai mandar uma sinalização exacerbada para aquela célula se dividir muito, tá bom? E a mutação que transforma protoncogênios em oncogênios é uma mutação dominante. Por que uma mutação dominante? Porque a alteração em um único alelo já seria suficiente para termos o fenótipo, tá? Então vejam aqui, pessoal. Se nós temos, né, aqui temos essa situação normal. Então temos dois alelos funcionais, né, é feita uma transcrição e tradução a partir de cada um deles e é produzido em uma certa quantidade de produto que vai fazer a sua função normal, tá bom? E que é completamente regulável. Agora, se a gente tem uma mutação em um único alelo, pode ser então que esse alelo comece a produzir mais proteína, tá? Isso acaba desregulando a sinalização para a célula se dividir. Se tivermos mutação nos dois alelos, mutação ativadora, tá? Então lembre-se, uma mutação ativadora, esse protocogênio tem que ficar mais ativo do que já está, tá? Ou a proteína produzida por ele fica hiperativa ou ele vai produzir mais proteína ou a mutação vai fazer com que esse protocogênio leve a produção de mais proteína ainda, tá? Então vejam, se a mutação acontecer nos dois alelos, tá? O efeito seria ainda pior do que a mutação em apenas um alelo. Só que a mutação em um alelo já seria suficiente para levar à ativação do protocogênio, tá bom? E uma coisa interessante é que o... Professor? Oi, pode falar. qual é a função do protocogênio? A função? É. Essas aqui, basicamente, tá bom? Então, aqui eu coloquei o oncogênio, né? Mas se eu poderia, eu poderia escrever aqui também o protocogênio. Se a função do protocogênio e do oncogênio é a mesma, tá? O problema é que o oncogênio ele desregula isso daqui, tá bom? esse é o problema, tá? Então, digamos, né? O protocogênio, ele vai inibir a apoptose, sim, num determinado momento, tá? Mas depois ele para. Então, a célula consegue regular a ação dele. Já no oncogênio, não. É como se ele sempre vai inibir a apoptose, ele nunca para, entendeu? E a célula tem dificuldade para controlar a função do mesmo. Certo? Tá? Então, de forma geral, essas são as funções, tá? Do oncogênio, tá? De forma geral. tá? É... E aqui para vocês verem, né? De forma interessante que as sequências, né? Gênicas associadas com os protoncogênios são altamente conservados durante a evolução, tá? Entre diferentes espécies. Mostrando, assim, a grande importância que os produtos desses genes têm para o desenvolvimento, né? Ou para a vida do organismo, dos organismos, tá? Oi? Se eu puder explicar novamente o porquê da mutação ativadora ser dominante? Dominante. Porque a mutação é o único alelo, já é suficiente para a gente ter a ativação do oncogênio, do protoncogênio. Então, a mutação é de um único alelo, é por isso, né? A gente vai ver, por exemplo, que no caso dos supressores de tumor, a mutação ela é recessiva, porque a gente teria que ter nos dois alelos, tá? É por isso, tá? Quem descobriu, né? Oncogênese, pessoal, tá? Foi o Peyton Ross, tá? Ele descobriu estudando um tipo de sarcoma, que é um tipo de câncer, né? Em galinhos, tá? E ele fez a pesquisa dele em, lá no começo, lá pelos anos 1910. Só que a importância da pesquisa dele só foi reconhecida na década de 1960, ou seja, quase 50 anos depois, né? E vocês sabem que o Nobel só é entregue para pessoas vivas, né? Felizmente, ele ainda estava vivo, por isso que ele conseguiu receber o Nobel, tá? E através dos estudos dele foi descoberto um dos, o primeiro oncogênio, né? Que seria o SRC, tá bom? O SRC, né? Também é um protoncogênio que a gente encontra no genoma, tá? É humano. E quando esse, esse gene sofrer mutação ativadora dominante, pode se transformar em um oncogênio, tá bom? É, e que, e os pesquisadores que deduziram que na realidade os oncogênios eram protoncogênios ativados, tá? Foram o Bichu e o Varmos, né? Que receberam, então, o Nobel é 1989. E as conclusões, tanto, né? Do, do Ross, do Peyton Ross, quanto do Bichu e do Varmos, né? Tem a ver com estudo de vírus, tá, pessoal? Felizmente, não tenho aqui como mostrar pra vocês, tá? Se eu for tentar fazer a minha disciplina de biologia do câncer, lá a gente fala com bem mais detalhes, né? A história do descobrimento do Peyton Ross, como foi feito, né? Estudando um câncer em galinhas, tá? E também estudando vírus, tá? Todas essas relações a gente trata com bastante detalhes em outra disciplina, tá bom? E aqui, isso aqui é importantíssimo, mecanismo de ativação de proto-oncogênio. Então, quais são as principais mutações que acontecem nos proto-oncogênios que os transformam em oncogênios? Então, vamos ter três grandes tipos de mutações associados com a ativação de proto-oncogênios, que são as mutações de ponto, a amplificação e a translocação. Eu vou dar um exemplo de cada um desses aí, tá? Então, no caso da mutação de ponto, o que acontece, pessoal? Uma mutação de ponto pode fazer com que aquele gene produza uma proteína hiperativa, né? Então, não vai modificar a quantidade de proteína produzida, e sim a função da proteína, né? Digamos que essa proteína, né? ele tinha que fazer uma certa atividade, depois, né? Ela parava. Mas acontece que a mutação pode fazer que ela fique hiperativa, ou seja, ela vai fazer muito mais do que precisa, né? Digamos, então, que a proteína normal enviava a sinalização para a célula se dividir, tá bom? Pensemos assim, que a proteína normal enviava uma sinalização leve para a célula se dividir. Já a proteína hiperativa, devido à mutação de ponto, vai enviar uma sinalização forte, não vai ser mais leve, vai ser forte, né? Então, a célula, em teoria, se dividiria mais, tá? Outra forma de ativar protocogênese, né? Inoncogênese, é a amplificação. Isso aqui é fácil de entender, né? Então, se nós temos mais cópias de um gene, significa que nós vamos ter mais proteína daquele gene. Claro, essa relação não é sempre, né? tão indireta assim, tá? Mas, em teoria, a gente espera que isso aconteça. Se nós temos mais cópias de um gene, em teoria, nós esperamos mais proteínas produzidas. E como nós vamos ter muita proteína, então, a sinalização, ou a ação dessa proteína vai ser maior, tá? Então, aqui, o aumento da ação da proteína se deve à quantidade dessas proteínas, né? E aqui, o aumento da ação da proteína se deve a uma hiperatividade da mesma. Ok? E outra forma, também, de ativar um protoncogênio é através de translocação. Então, a partir da translocação, o gene pode ser mais transcrito e produzir mais proteína. E por que isso? Porque a translocação pode fazer com que o protoncogênio, ele fique sendo controlado por outro promotor. certo? Então, a translocação pode mudar o promotor que controla a transcrição do gene. E essa mudança de promotor pode fazer, então, com que aumente a quantidade de proteína produzida. Certo? Tá? Em termos mais proteína, vamos ter mais efeito, obviamente, tá? Exemplos, pessoal, clássicos. Exemplo de mutação de ponto ativando um protoncogênio. Isso seria para o RAS, tá? Que um dos principais, então, proto-oncogênese, que nós temos ativado em vários tipos de câncer, né? Então, o RAS, quando ele é produz, quando esse gene sofre a mutação e produz a proteína, essa proteína, ela fica hiperativa, pessoal. Porque, na realidade, vejam aqui, o RAS, né? O RAS, ele vai receber a sinalização, vai passar essa sinalização para frente e depois ele fica inativo. mas quando acontece a mutação, o RAS, ele vai ficar sempre ativo. Sempre. A célula não vai conseguir desligar ele. Então, a proteína que vai ficar sempre ativa, né? Enviando sinalização, dizendo, então, que a célula tem que se dividir. Tá bom? Isso, vejam aqui, uma mutação de ponta apenas, pessoal, né? Mudando, então, o códon, mudando, né? o aminoácido e fazendo com que essa proteína, ela fique em outro tipo de conformação tridimensional, o que impede que seja desativado, tá? Outro exemplo de ativação por amplificação, isso é bem típico do gene MIC, tá? O MIC, o gene MIC, tá? O produto do gene MIC, ele é chamado de um superfator de transcrição, porque o produto do gene MIC, ele funciona justamente como um fator de transcrição que regula a transcrição de quase 30% de todos os genes do genoma humano. Então, o fator de transcrição é extremamente importante, que regula a transcrição de uma quantidade enorme de genes do nosso genoma, tá? Então, aqui nós podemos ver, né? Amplificação detectada por fiche. Aqui são amplificações, pessoal, tá? Então, as cópias desse gene ficaram espalhadas, não ficaram associadas com um único cromossomo. Vocês até poderiam pensar, professor, isso aqui deve ser sujeira, mas na realidade isso aqui não é sujeira, não, pessoal. Isso aqui são cópias daquele gene. É tanta cópia que parece sujeira. Aqui nesse caso também, todas essas cópias, elas ficaram associadas com um único cromossomo, né? Então, quando essas cópias ficam espalhadas, a gente chama de double minutes. E quando essas cópias ficam juntas num único cromossomo, a gente vai chamar de uma região homogenamente curada. Tá bom? interessante, né? Só pra vocês saberem, o MIC, ele é utilizado como um fator prognóstico, né? Prognóstico significa, né? O médico prever como aquela doença vai evoluir, tá? Mas lembrando que é uma previsão, tá certo? Só pode ser que dê errado, tá? Mas quando, né? As pessoas chegam, né? Os pacientes chegam e falam pro médico, ah, doutor, eu tenho câncer X, eu tenho um câncer X, quanto tempo de vida eu tenho? Quase todo paciente oncológico pergunta isso, né? Em alguns casos, os médicos respondem, mas eles não podem responder da cabeça, né, pessoal? Ah, eu acho que você tem três meses, quatro meses, né? Vocês acham que eles tiram esses valores da onde? Eles tiram esses valores de literatura, de estudos prévios, tá bom? Então, por exemplo, no caso do Mickey, né? Foi visto, quanto maior o número de cópias do neuroblastoma, pior é o pronóstico no sentido de morte, né? Por quê? Porque é muito mais fácil o paciente vir a óbito. Vejam que, se o número de cópias for maior do que 10 para esse gene, tá? Em um ano e meio, praticamente todos os pacientes com neuroblastomas acima, né, com cópias acima de 10, já estão mortos. E vejam, se o número de cópias for menor do que 10 para o mesmo gene, o prognóstico é bem favorável, né? Porque a sobrevivência, a taxa de sobrevivência é bem maior. Vejam que em sete anos de seguimento desses pacientes com neuroblastoma, praticamente todos ainda estão vivos. Tá bom? Então, por isso que eu poderia utilizar a quantidade de cópias do gene Mickey com o fator prognóstico para neuroblastomas. E a translocação, né? Pessoal, eu vou falar de translocação e depois eu vou falar de supressor tumoral e a gente termina, tá? Eu não vou conseguir ir mais longe, tá bom? Não vou conseguir. Eu queria explicar muita coisa, mas infelizmente não temos tempo para isso, tá? Por isso eu vou me focar mais no seu oncogênese e nos supressores tumorais. Com isso já me dou por satisfeita. Então, translocação, né? Então, o próprio gene Mickey, pessoal, ele pode ser ativado por amplificação ou por translocação. Então, por exemplo, uma translocação entre os cromossomos 8 e 14 leva à ativação do Mickey. Por quê? Porque o Mickey passa a ser controlado por um promotor, tá? Pelo promotor do IGH, né? O IGH é um promotor que está inicialmente associado, né? Com a transcrição de anticorpos, né? A produção de anticorpos. E esse promotor, ele é muito transcrito, pessoal. Ele é bem facilmente reconhecido pelos fatores de transcrição, né? Então, o promotor do Mickey, né, pessoal? Ele não é tão facilmente reconhecido pelos fatores de transcrição, tá? Por isso que o Mickey não é tão transcrito assim. Mas quando a gente muda, o promotor, né, que vai controlar esse Mickey, isso vai também fazer com que ele seja muito mais transcrito do que deveria. Tá bom? Então, maior expressão de Mickey devido à presença de um promotor mais ativo, da IGH. Então, o promotor, né, da IGH, ele passa a controlar a expressão do Mickey. E esse é um tipo de alteração que é observado no linfoma de Burkitt, que é um tipo de câncer, tá? Só que a translocação também pode ativar os genes de outra forma, a partir da produção. de proteínas quiméricas. E aqui que entra o famoso cromossomo filadélfia como exemplo, né? Então, o cromossomo filadélfia, eu já falei pra vocês, um cromossomo 22 menor do que deveria, né? Resultado de uma translocação recíproca entre o cromossomo 9 e o cromossomo 22, né? Obviamente. Então, vejam, que a translocação, pessoal, faz, né, com que aqui no cromossomo 22, nós tenhamos a fusão de duas, de partes de dois genes diferentes, BCR, ABL. Então, a translocação, né, vai juntar, tá, um pedaço da sequência do gene BCR com um pedaço da sequência do gene ABL. Nesse novo gene, que a gente vai chamar de gene quimérico, porque é formado por sequência de genes diferentes, vai ser transcrito e traduzido, formando, então, uma proteína quimérica também, né? E essa proteína quimérica, ela tem uma ação, tá, de tirosina quinase que no final das contas vai aumentar a proliferação e diminuir a apoptose. Tá bom? Então, forma uma proteína completamente nova, né, que a gente vai chamar de proteína quimérica e essa proteína que justamente vai levar ao aumento da proliferação e diminuição da apoptose. Esse tipo de mutação, né, é extremamente prevalente em pacientes com leucemia mieloide crônica. Quase todos eles têm essa translocação, tá? Então, dentro daqueles, dentro daqueles características, né, fenotípicas que a gente viu, né, a gente também poderia dizer que o produto dos protoncogênios também está associado com a produção de fatores de crescimento, né, ou receptores de fatores de crescimento, ou elementos de sinalização de vias intracelulares, ou fatores de transcrição. Por exemplo, o MIC, né, o produto do MIC é um fator de transcrição, tá certo, pessoal? O produto do RAS, o produto do RAS, ele é um elemento de sinalização das vias intracelulares, tá? Eu vou dar outro exemplo aqui, vejam aqui, isso aqui pode parecer complicado. Aqui está mostrando onde poderiam estar atuando os produtos dos oncogênios. Então, poderia ter um oncogênio, né, que aumente a quantidade de fatores de crescimento. Então, devido à mutação, né, aquele oncogênio vai começar a produzir mais fatores de crescimento. Mais fatores de crescimento no meio podem fazer, então, que as células se dividam mais. ou podemos ter oncogênios que produzem receptores de membrana. Pode fazer com que produçam mais receptores de membrana do que deveria. Se nós temos mais receptores de membrana, é muito mais fácil que eles peguem os poucos fatores de crescimento que tem no ambiente, né, no ambiente extracelular. E com isso, essa célula pode se dividir mais facilmente. Mas nós também podemos ter oncogênios que codificam, né, moléculas transdutoras de sinal. O que que são essas moléculas transdutoras de sinal, pessoal? São moléculas que pegam uma sinalização, eles recebem uma sinalização e passam essa sinalização pra frente, tá? Então, se eu acabo tendo, geralmente o que acontece aqui, pessoal, por exemplo, aqui temos o RAS. Temos o RAS. Então, o RAS, ele pega a sinalização que veio de um receptor de membrana, né? Isso seria o normal. Então, o receptor de membrana passa a sinalização pro RAS e o RAS passa a sinalização pra frente e logo depois o RAS é desligado. Mas, às vezes, essa mutação faz com que esse RAS fique ligado o tempo inteiro mandando sinalização pra frente. Na realidade, ele nem precisaria mais receber a sinalização anterior. Ele próprio já manda a sinalização pra frente o tempo inteiro, tá? E o MIC aqui, como fator de crescimento, o produto do gene MIC, o que vai levar então ao aumento de proliferação celular, principalmente. Tá bom? E pra finalizar, então, pessoal, eu finalizo aqui, tá? São 1758. É os genes supressores tumorais, né? Então, principalmente, os genes supressores tumorais, de uma forma ou outra, vão levar, né? A uma diminuição ou vão agir contra o crescimento e a divisão celular. Então, eles regulam negativamente a mitose, né? Impedem que a mitose aconteça, tá? ou fazem com que a mitose se detenha, não seja um processo contínuo, tá bom? E aqui, a mutação é recessiva. E lembrando que é uma mutação inativadora, né? Inativadora, diferente da mutação dos oncogênios, que é ativadora, né? Então, a gente quer que o proto-oncogênio tenha uma função, uma ação maior. Aqui, a gente quer que os genes supressores de tumor não tenham ação nenhuma. Eles, não tendo ação nenhuma, facilitam o desenvolvimento do câncer, né? Então, a mutação inativadora vai ser recessiva porque é necessário que os dois alelos sejam alterados, tá bom? Então, aqui, os dois alelos estão sendo alterados, porque se eu inativar apenas um alelo, pessoal, o outro alelo produziria proteína e, às vezes, a ação dessa proteína já seria suficiente para regular negativamente a divisão celular, tá bom? E, assim como a gente falou dos tipos de mutações, né? que levam à ativação dos protoncogêneros, aqui vamos falar dos tipos de mutações que levam à inativação dos supressores de tumor. Então, nós também teríamos essas mutações de ponto também associadas, só que aqui, ao invés de ter a amplificação, temos deleção, né, pessoal? Então, não tem a sequência gênica mais. Então, se não tem a sequência gênica mais, não vai ter mais essa proteína associada. E o outro tipo de alteração, que no caso não é uma mutação, né? Seria uma epimutação, seria a metilação, tá? Então, a metilação, né, da cilia-CPG, principalmente da citocina, associada aos promotores, faria com que os genes supressores de tumor não sejam mais transcritos, dessa forma, estando inativados. Exemplos de genes supressores de tumor. Gene NF1, esse gene, ele é inativado por mutação de ponto, e ele está diretamente associado, né, com uma, com uma, uma, uma doença, né, chamada de neurofibromatose, que ela inclui, né, o aparecimento de diversos tumores benignos no corpo da pessoa. E muitos desses tumores, né, benignos, acabam malignizando, tá certo, pessoal? E é muito difícil de controlar, né? Imaginem aqui, como que o médico vai fazer? Não tem como remover todos esses tumores, pessoal, não tem jeito, tá? Então, tem que ficar controlando, né, e tentar remover talvez os maiores que tem, né, e torcer para aqueles tumores não malignizarem muito rapidamente, tá? Exemplo de gene supressor tumoral que é inativado por deleção, né, é o famoso gene RB. Esse gene até recebeu esse nome, né, porque alterações dele levam ao aparecimento de retinoblastoma, né, um tipo de câncer de olho, que como o próprio nome diz, afeta a retina, o tecido da retina, tá? Então, nós temos a deleção é bem comum, tá, em pacientes que tem retinoblastoma, né, deleção do gene RB, fazendo então que a proteína associada a ele não se manifesta, não se expresse, tá bom? E, exemplo de gene que é inativado por retilação é o RAS F1A. Não confundir esse RAS F1A com o RAS que a gente viu anteriormente. Esse RAS F1A aqui, ele é um supressor de tumor, tá, pessoal? Diferente do RAS, né, que a gente viu que é um congê, tá? E, é, pra finalizar então esse slide aqui, tá bom? É, só pra vocês verem mais ou menos, né, só queria comentar dos dois principais genes supressores de tumor, que seria o RB, né, o RB1, tanto faz, e o TP53. O RB1, de fato, foi o primeiro supressor a ser descrito em humanos, e ele é muito importante, ó, pra regulação do ciclo celular, tá? tá? Então, quando ele está inativado, o ciclo celular, ele acontece de forma bem mais simples, tá? Então, os pontos de checagem se perdem, e mesmo com o acúmulo de mutações, o ciclo prossegue, tá bom? Enquanto o TP53, ele é tão importante que ele é chamado de guardião do genoma, de tão importante que ele é, tá? Pra vocês terem ideia, mais de 50% de todos os cânceres pesquisados tem mutação inativadora nesse gene. E ele está associado principalmente, né, com o reparo de DNA e com a ativação da apoptose. Então, quando esse gene fica inativado, não vai ter reparo de DNA e também não vai ter apoptose. Não significa que não vai ter 100%, mas o reparo é prejudicado e a ativação da apoptose também é prejudicada. Tá bom? E eu acho, então, que com isso eu vou finalizar isso, pessoal. Eu tinha tanta coisa pra falar sobre cada característica, mas não temos tempo. Tá bom? Ó, não dá tempo. Eu, inclusive, queria falar de câncer hereditário por câncer esporádico pra vocês, né? Geralmente, os cânceres hereditários estão associados com mutações hereditárias em genes supressores de tumor, como o próprio RIB é o TP53, né? Eu até ia comentar pra vocês aqui, né? Como diferenciar um câncer hereditário de um câncer esporádico, né? E também até comentar de um tipo de mutação que só existe no Brasil, né? Um tipo de mutação que só foi encontrado em pacientes no Brasil e que aumenta o risco, né? Desses pacientes desenvolverem, né? Diferentes tipos de câncer, incluindo osteossarcoma, tumores de cérebro, né? Leio-meossarcomas e câncer de mama também, tá? Então, não vai dar tempo, tá, pessoal? Eu não vou cobrar nada disso em prova, obviamente, não tenho tempo de discutir, mas só pra quem quiser saber mais sobre câncer, né? Temos esses dois livros aqui, tá? Acho que... Não sei se eu comentei com vocês, esse livro é um dos melhores, né? Porque fala de todos os aspectos do câncer, trata o câncer como se fosse um personagem mesmo, tá? E vai contar toda a história e isso inclui muitas descobertas genéticas, muita coisa de genética nesse livro, chama O Imperador de Todos os Males, tá? E outro livro é sobre a vida imortal de Henrietta Lacks, né? Que é o livro que fala um pouco... Aqui um pouco mais de curiosidade pra vocês, né? que vai tratar sobre... sobre a vida da mulher a partir da qual, né? Se conseguiu cultivar as primeiras células humanas em laboratório, né? As famosas células Hela, tá? Então essas células Hela são derivadas das... do câncer de colo de útero que essa mulher teve. Então a partir desse câncer foram retiradas algumas células e pela primeira vez na história conseguiu-se, né? Criar uma linhagem de células humanas em laboratório, tá? Então seria uma recomendação e com isso eu finalizo, então, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? São 18h05 agora. Ah, aqui estão perguntando se explicar de novo IgE e GH, né? Então, na realidade, o que eu queria falar com isso é o seguinte... Sobe, sobe, sobe. Aqui, ó. O que eu quero falar é o seguinte, ó. Espera, pessoal, que eu tô tentando ver. Aqui, ó, pessoal. O que eu quis dizer aqui é o seguinte, ó. Quando eu digo IgE, na realidade, aqui tá se referendo ao gene do IgE. Esse é um gene, né, associado com produção de anticorpos, né? Tá? Vocês vão aprender na sua sala de imunologia, né? Tem o IgG, Ig não sei o que lá, IgE, tá? Então tem vários tipos de anticorpos, tá bom? Então, esse gene está associado com a produção de anticorpos. E esse gene é controlado por um promotor específico, tá bom? Só que esse promotor que controla esse gene IgH, ele é muito facilmente reconhecível pelos fatores de transcrição. Portanto, esse gene IgH, ele é muito transcrito. Muito. Tá bom? Ele é muito transcrito. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa. Quando a gente teria uma translocação entre os genes... os cromossomos 8 e 14, tá? Isso faria com que o promotor do gene IgH passasse a controlar a transcrição do MIC. Então, o MIC era controlado inicialmente por um promotor qualquer, tá? E esse promotor, ele não propiciava que a transcrição acontecesse em excesso, tá? Então tinha uma certa quantidade de transcrição, mas não era em excesso. O problema é que quando esse MIC, né, depois da translocação começa a ser controlado, né, pelo promotor do IgH, ele começa a ser muito mais expresso do que deveria, né? Porque esse novo promotor, ele é muito mais facilmente reconhecível pelos fatores de transcrição. Então, com isso, o MIC vai começar a ser transcrito muito mais do que deveria e vai começar a produzir muito mais proteína do que deveria. E essa proteína, então, teria uma ação, né, que levaria a um aumento de proliferação exacerbada na célula. Tá bom? Espero que você tenha entendido agora. Obrigada, professor. De nada. Então é isso, pessoal, tá? Eu sei, Rafael, que eu estou um pouco, meu relógio está um pouco adiantado, mas de qualquer forma, né, se eu fosse explicar todos os slides que aqui eu ainda tenho, eu precisaria de mais uma hora como mínimo. E se eu fosse falar sobre tratamento, eu precisaria de mais umas duas horas como mínimo. Ou seja, é impossível de explicar tudo. Então, só tendo explicado oncogênese, né, e supressores de tumor, eu já me dou por satisfeito. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoa específica, sobre isso? Ou talvez alguma outra curiosidade, vocês podem perguntar, não tem problema, tá? Mas, infelizmente, não tem como, tá, pessoal? Eu queria muito mesmo, eu gosto muito desse assunto, né? Eu fiz, eu fiz iniciação científica, mestrado e doutorado com câncer, né? Então, óbvio que eu gosto, né? Então, eu poderia ficar falando aqui um tempão, né? Mas não temos tempo, tá? Lembrem-se que genética do câncer é só uma pequena disciplina dentro, né, da matéria genética e biologia molecular, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, já que ninguém tem nenhuma dúvida, vamos falar rapidamente da prova agora, tá? Vamos passar lá pra prova. Acho que agora parou de compartilhar. E... Peraí, pessoal, deixa eu abrir aqui. Prontinho. Então, e com isso, então, a gente termina as nossas aulas, né? Então, finalmente, vocês vão se livrar de mim até... Nunca, jamais, se livrar mais assim, tá bom? Sentirei uma saudade, professor. Gente, ele saiu mesmo? Ele caiu. Gente, não é possível. A gente falou que ia ficar com saudade. E ele se livraram a nossa igreja. Ai, Jesus. Ele, ai, até nunca mais não sei o que eu... Meu Deus, que horror. É, Rafael, realmente, ele fechou com chave de ouro. Mas ele não ia fazer... A gravação... A gravação... Ele se livraiu. Ah, tá. O professor tá aqui. Ah, o professor tá no celular. Professor... Ah... Vai renunciar. Vocês querem parar a gravação? Não, pode deixar rolando a gravação que aí, quando ele voltar, ele consegue parar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 É, eu queria saber se o senhor quer muito a fundo o mecanismo da causa, do tratamento, do remédio em si, só para poder administrar melhor o tempo. Não, eu acho que o foco principal, né, pessoal, tem que ser na parte genética, né? Você tem que dar um valor maior à parte genética, tá bom? O restante, aí vocês se adaptam mesmo de acordo com o tempo, né? Vocês podem tentar fazer um roteiro, né? O sorteio esdrúxulo que eu fiz acabou ficando desse jeito, tá? Só lembrando, então, pessoal, que a data limite no dia 24, né? Então, vocês vão ter, se não me engano, a partir de hoje, 17 dias, né? Tá? Pra poder fazer o vídeo, né? Qualquer outro problema que vocês tiverem, né? Ao longo do tempo, vocês podem me escrever, eu vou escrever para a professora Silvia, tá? Então, a gente ainda vai se ver, né? Eu estou me despedindo de vocês das aulas, né? Porque eu vou voltar para a aplicação da prova, né? Então, como eu já tinha dito para vocês, quem vai aplicar a prova sou eu, né? Tanto a prova 3, quanto a prova substitutiva para quem precisa fazer, tá bom? Mas, né? Aulas mesmo, finish, tá? Então, tendo dito isso, vamos para fazer a correção rápida da prova, a revisão rápida, tá? Então, vou abrir aqui. Oi! Eu lembrei agora que você estava no início, na primeira parte da disciplina, você estava falando sobre uma aula de PCR, e eu não lembro se você chegou a dar, se deu tempo para isso. Não, não falei de PCR. Não deu tempo, né? Não deu tempo para variar. Nunca dá tempo, tá bom? Nunca dá tempo, Pedro. Infelizmente. Tem muita coisa para falar, né? Eu queria ter falado do PCR depois da replicação do DNA, né? Que tem tudo a ver, né? Os princípios do PCR foram baseados justamente nos princípios da replicação do DNA, né? Mas, infelizmente, não deu tempo, pessoal. Mais uma coisa que não dá tempo. É, tinha uma aula de terapia gênica também, tem isso também, né? Mas por que a gente deixou ela fora, né? Então, eu até penso em dar uma aula para... Eu até pensava, mas eu não sei. Talvez se vocês se interessarem mesmo que eu fale sobre terapia gênica, a gente poderia combinar um dia, pessoal. Eu falo rapidamente. Mas sem cobrar de prova, né? Mas seria mais como conhecimento a mais para vocês, né? Para vocês saberem o que está acontecendo, quais são as novas terapias gênicas que estão sendo usadas, né? Porque antigamente se dizia, não, se você tem doença genética, né? Não tem cura, de jeito nenhum. Não tem tratamento, não tem nada, né? Muita gente era fatalista desse jeito. Mas hoje em dia, algumas doenças genéticas que antes nem se sonhava que tivesse um tratamento, hoje em dia tem, devido à terapia gênica. Então, tem coisas incríveis acontecendo nos últimos tempos, né? Então, talvez se vocês se interessarem, né, pessoal, a gente pode marcar até antes do final do semestre, tá? Uma aula sobre isso, né? Mas teria que ser um horário fora do horário normal de aula, obviamente, né? Então, por que eu tirei essa aula de terapia gênica? Porque não cabia no cronograma. Nosso cronograma está sendo menor do que deveria ser devido à maldita da pandemia, né? Então, semestres que eram de 17 semanas, né? Agora estão sendo 14 semanas. Ou até menos do que isso. E somando os feriados e tudo mais, não dá tempo de nada, né? Aí complica a nossa vida, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês podem se organizar, dependendo da quantidade de pessoas que estejam interessadas, a gente pode marcar, assim, um dia que eu falo, tá bom? E volto a dizer aqui, não seria cobrado em prova, obviamente. Mas, simplesmente, seria como uma discussão saudável, né? Para vocês saberem, quiserem conhecer, etc. Tá? Vamos, então, para o caso. Para o caso não, para a prova. Então, vou compartilhar minha tela. Então, eu vou dar as respostas que eu esperava, tá certo? Então, tudo o que eu esperava que você se escrevesse, ok? Se algum de vocês se sentiu injustiçado e quiser que eu reveja, tá? Me mandem mensagem no privado, tá bom? Diretamente ao meu Teams. Não enviem mensagem no Teams, no chat do YouTube. Professor. Oi, fala. É que eu, inicialmente, era para ser um trio, né? Só que um dos alunos que você colocou, ele não está na disciplina mais. Eu vou ser duplo, então. Vai ser duplo, então, exatamente. Tá bom? Foi mal, Oswaldo. Mas você foi sorteado para ser duplo. Tá bom. Tá. Mas outra coisa que eu coloquei lá, então, nós temos vários trios ou duplas, né? Que vão apresentar o mesmo caso clínico, né? Então, como eu escrevi claramente lá nas instruções gerais, não é proibido que vocês discutam entre 5. Não tem como eu proibir ou a professora Silvia proibir isso. É até saudável você discutir. Mas as apresentações, obviamente, tem que ser, né? De cada trio, de cada dúvida por separado, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Não copiem isso, tá? Discutam juntos, mas façam sua apresentação, seu roteiro, de forma separada, tá? Porque se for igual, muito parecido, infelizmente eu vou ter que dar zero pra todo mundo, tá? Por favor. Vamos lá, então. Primeira questão. Se o conteúdo de adenina e timina de uma molécula de DNA de fita simples de 58%, qual a porcentagem correspondente ao nucleotídeo G? Então, essa questão era uma pegadinha malandra, né, pessoal? Tá certo? Era só vocês prestarem muita atenção na hora de ler a questão que vocês conseguiriam resolver. Digamos que 95% da turma tirou nota máxima ali, né? E uma porcentagem bem pequenininha acabou errando. Então, a resposta era que é impossível de calcular. Porque eu tô falando em DNA fita simples, certo? É DNA fita simples, né, pessoal? Se eu digo que AT é de 58%, né? Eu só sei que CG vai ser 42%, mas não tem como eu saber quanto de C e quanto de G tem. Não tem, né? Porque eu não vou ter essa complementaridade de bases entre fitas antiparalelas, né? Como ocorre no DNA de fita dupla. Então, se fosse um DNA de fita dupla, eu conseguiria saber perfeitamente. Mas num DNA de fita simples, pelo que foi falado na questão, é impossível de saber quanto de porcentagem eu teria de nucleotídeos de guanino. Tá certo, tá? Então, a questão era só prestar atenção na palavra fita simples, pessoal. Era só isso, tá? Acho que isso aqui as pessoas não têm muita dúvida, né? Ah, alguém me escreveu aqui. Deixa eu ver. Não, pessoal. Não precisa enviar os slides que vocês fizerem, não. Tá bom? Os slides vão ser avaliados junto com a apresentação, né? Porque na apresentação vocês vão apresentar seus slides, obviamente, tá? Então, a gente não quer que vocês enviem os slides por separado, não. É só o vídeo mesmo, tá bom? Estou só respondendo a Maria Carolina Fonseca Loureiro Caldeira de Freitas. Caramba! É bastante sobrenome. Tá? Então, não enviem seus slides. Não precisa. Passando para outra questão aqui, pessoal, né? Então, essa questão também fez muita gente errar. Tá bom? Fez muita gente errar. Por quê, né? Então, qual que era a resposta? Como deveria ser feita essa questão? Vamos tentar aqui ver. Aqui tá meu cachorro de novo enchendo o saco. Quer sair? Já vamos sair. Pera aí um pouco, tá bom? Pera um pouco. Eu vou terminar aqui. Aqui temos a questão. Cadê? Então, essa era a sequência, né? Aqui está falando. Se o primer de RNA, né? Consiste em oito nucleotídeos, qual é a sua sequência de bases? Aqui está falando que o primer vai ser sintetizado a partir desse nucleotídeo aqui. Então, lembrem-se, pessoal, né? Que as fitas de RNA ou de DNA, elas sempre são sintetizadas no sentido 5'', 3'. 5'', 3'. A nova fita é sintetizada nesse sentido, né? Não significa... E, desculpa, no caso, né? O primer, como eu estou dizendo aqui, é de RNA, mas não interessa, né? As fitas de RNA ou de DNA sempre são sintetizadas no sentido 5'', 3'', as fitas novas, né? Então, muita gente, lógico, que considerou que a RNA... Ah, cadê, cadê, cadê? A síntese do primer iria acontecer daqui pra cá. Não, pessoal, porque nesse caso você está considerando, né? O sentido 5'', 3'', da fita molde. Você tem que lembrar que é a fita nova que é feita no sentido 5'', 3'. Ou seja, vai ser feito daqui pra cá. Lembrando-se, né? Que sempre quando acontece pareamento de bases, né? É feito no sentido antiparalelo, né? Então, aqui teríamos um C, certo? Não, aqui um C, um U, né? Então, vamos lá. Seria daqui pra cá, tá certo, pessoal? É daqui pra cá. Então, porque aqui seria o 5'', do primer, e aqui no final o 3'', do primer. Correto? Então, eu acho que muita gente confundiu porque fez daqui pra cá. Seguindo o 5'', 3'', da fita molde, quando na realidade o 5'', 3'', é da fita que está sendo feita. Tá bom? Tá? Então, a resposta era U, né? U, caramba! U, C, C, né? C, C. U. O que mais? G, C, C, A, U. Certo? Porque eu estou falando que tem oito núcleotídeos. Então, essa seria, sendo que a extremidade 5' está aqui, e a extremidade 3' está do outro lado, né? Na outra questão, no item B, foi perguntado, no primer intacto de RNA, qual núcleotídeo tem um terminal 3'OH? Muita gente, né, que não colocou qual era a extremidade 5' e qual era a extremidade 3'', simplesmente falam U. Mas eu tirei um pouco, assim, de ponto, né, pessoal? Porque como nas duas extremidades era U, pelo menos tinha que me dizer, né? Teve gente que explicou. Ah, não, U vai ser aquele que, o U 3' vai ser aquele que está do lado direito do primer que eu mostrei. Então, nesse caso, eu não tirei ponto. Mas aquele que não me mostrou qual era a extremidade 5' e qual era a extremidade 3'', e simplesmente me respondeu que é U, aí eu tirei um pouquinho de ponto 5. Tá certo? Tá? Então, era necessário saber qual U e que é 3'', né? Tá? Ah, a outra questão da batéria. Muita gente aqui não levou nota máxima. Por quê? Porque aqui está explicando, pessoal, claramente. Explique seu raciocínio para aceitar ou rejeitar cada uma das opções apresentadas abaixo. Cada uma. Então, o certo era colocar letra A, está errado por isso, por isso, por isso. Letra B, está errado por isso, por isso, por isso. Letra C, está errado por isso, por isso, por isso. Letra D, está certo por isso, por isso, por isso. Letra E, está errado por isso, por isso, por isso. Tá certo, né? Então, muita gente só acabou justificando a letra D, que é a única que está correta. Sim, está correta, mas vocês têm que ler a questão e responder de acordo com o que está sendo pedido. Então, está falando cada uma, né? Teve muita gente que fez uma justificativa, né? Sem colocar a qual alternativa estava se referindo. Então, nas próximas vezes que vocês tiverem questões dessa forma, pessoal, tentem fazer de uma forma mais organizada, né? Porque isso vai permitir ao professor perceber direito o que vocês querem dizer e, dessa forma, vocês ganhariam uma nota melhor, né? Muita gente fez um parágrafo só, né? Não falou que estava justificando qual alternativa e eu tentei ver o que essa pessoa tentou justificar, né? E, dependendo disso, deu uma nota correspondente. Tá bom? Muita gente, por exemplo, na hora que tentou justificar somente a letra D, acabava falando algumas coisas da letra A, B e C. Mas muita gente esqueceu de justificar a letra E, por exemplo. Por que a letra E está errada? Ok? Tá? Então, por isso que muitos de vocês acabaram perdendo ponto nessa questão. Acho que ninguém tirou nota máxima, eu acho. Tá bom, pessoal? E, é claro, né? Eu também vejo o que vocês escrevem para cada justificativa. Se tem alguma coisa errada, eu tiro ponto também. Beleza? Não é só, ah, professor, mas eu justifiquei todas e o senhor não me deu nota máxima. Deve ser porque você escreveu alguma coisa errada. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, né? No sentido, ah, mas o que o senhor tirou de mim ali? Pode me escrever, pessoal. Porque, na medida do possível, eu tento dar um feedback individual para cada um. Tá bom? Na medida do possível, tá? Então, e essa aqui, essa questão, acho que não ficou dúvidas, né, pessoal? Porque a grande maioria de vocês respondeu mesmo que era a letra D, né? Porque a proteína Rho, justamente aquela proteína, né, envolvida com a terminação da transcrição nas bactérias. Só que nós tínhamos que lembrar que as bactérias, né, tem mais do que um tipo de terminação de transcrição. Uma dependente da proteína Rho e uma independente da proteína Rho, né? Infelizmente, teve muita gente que falou, muita não, acho que umas duas ou três pessoas que falaram que o correto seria que a transcrição não ocorre, né? E não é bem isso, né? A transcrição vai acontecer, porque a proteína Rho não tem nada a ver com o início da transcrição, e sim com um término real. Tá bom? É, a questão, essa outra questão aqui não tem números, né? Então, essa questão também era bem simples. Talvez algumas pessoas, né, não receberam a nota máxima, né, que equivalia a 10, né? Algumas pessoas não têm recebido o 9 ou 8, talvez porque a justificativa não ficou tão clara assim. Tá certo, pessoal? Talvez se eu tirei um décimo ou dois décimos, foi porque a justificativa não ficou do todo claro, né? O que eu achei, não é engraçado, né? Mas achei mais trabalhoso, é que ao invés das pessoas me justificarem, né, que essa sequência, como ela é da fita senso, né, significa então que essa sequência é muito parecida com a sequência do RNA mensageiro, né? Simplesmente a gente tem que trocar o T pelo SUS, pronto, né? Então, uma vez que eu trocava os T pelo SUS, eu ia conseguir, então, verificar, né, quais são os códons e associar os aminoácidos correspondentes, né? Lembrando, então, que também uma pegadinha aqui é que eu tinha que ler, né, da direita para a esquerda, né? Porque os códons estão do 5' para o 3', né? Então, eu tinha que ler os códons daqui para cá, né? Então, a sequência do RNA mensageiro, qual que seria? Só para ficar claro aqui, né? Seria 5'A. Então, tínhamos que substituir o T pelo U, né? T, aqui U. Depois, G, G. Depois, CAC. CAC. Depois, U, CA, né? U, CA. Depois, U, AG. U, AG. E depois, UA. UA. 3'I'. Pronto, aí depois você só vê, né, quais serão os códons, os aminoácidos correspondentes e pronto. Assunto resolvido. Mas o que eu achei interessante, né? É que muita gente percebeu que a pegadinha estava aqui, né? Fita senso. Então, isso aqui não é a fita molde. Porque, justamente, algumas pessoas, infelizmente, erraram. Acharam que essa era a fita molde, né? E fizeram, então, a fita complementar, né? Como sendo o RNA mensageiro, a sequência do RNA mensageiro, o que não é verdade. Mas algumas pessoas que perceberam, então, a pegadinha, corretamente identificaram que essa aqui não era a fita molde. Então, eles me deram a fita molde e, a partir dessa fita molde, me deram a fita do RNA mensageiro, né? Sendo que era bem mais fácil justificar que a sequência do RNA mensageiro seria praticamente idêntica a isso aqui, só trocando os pés pelos usos. Mas, claro, para aquelas pessoas que me deram uma fita molde e que me deram, depois, a sequência do RNA mensageiro, eu não tirei ponto, né, pessoal? Tá? Só achei uma justificativa curiosa, digamos assim. Mas é uma justificativa certa, está correta, tá bom? Nessa questão aqui, a resposta, muita gente acertou, de fato. Então, o óperon era repressível e o gene Z codificava o repressor. Ou seja, a proteína reguladora recebia controle negativo. Então, mesmo aquelas pessoas que colocaram isso, tá? Muitas, acho que ninguém tirou nota máxima nessa questão, tá? Porque o que fez tirar pontos foi justamente a resposta, né? Então, eu queria a melhor resposta possível, que vocês falassem o máximo que vocês tinham aprendido sobre esse assunto, né? Então, por exemplo, né? Por que que a gente sabe que o gene regulador Z produz um repressor e não um ativador? O que indica isso, pessoal, é justamente essa parte aqui, ó. Quando o gene Z está mutado, as enzimas são sintetizadas na presença e na ausência do composto T, tá? Se o gene Z codificasse um ativador, isso aqui não seria possível de jeito nenhum, tá? Então, a dica para dizer que o gene Z produziu um repressor é isso daqui. Isso daqui com certeza me diz que o gene Z produz um repressor e não um ativador. Porque se fosse um ativador, isso aqui não é possível, não é possível, tá bom? Então, como o gene Z produz um repressor, então, provavelmente, ele vai se ligar com o composto T e o composto T que funcionaria, né? Como se não molecular, né? Tá? Então, quando, desculpa, o composto T se liga, esse repressor, né? Modifica com formação da molécula e esta vai se ligar no operador do ópero, né? E, dessa forma, parando a transcrição, tá? Então, eu queria todas essas minúcias nas suas respostas, né? Quanto mais completa a resposta, melhor era a nota, né? E por que o ópero, ele é repressivo, tá? E ele não é induzível. Ele é repressivo porque ele é inativado pela presença de um sinal molecular, que, no caso, é o composto T, tá? Então, quando o sinal molecular, ele inativa a ação de um ópero, nesse caso, esse ópero é repressivo, tá? Quando o sinal molecular, ele vai levar, de alguma forma, à ativação ou ao funcionamento desse ópero, né? Ele é um ópero induzível, tá bom? Se vocês virem na figura da nossa aula, vocês vão perceber isso, tá? Isso, eu estou falando independente se tem repressor ou não, pessoal. Se tem repressor ou ativador, não interessa, tá? Então, quando a gente tem a ação do sinal molecular junto com o repressor ou um ativador, e isso ativa ou isso faz o óperon funcionar, então esse óperon é induzível. Quando a gente tem o sinal molecular, seja junto com um repressor ou com um ativador, e isso faz com que o óperon não funcione mais, então esse óperon, ele é repressivo. Tá bom? Tá? Então, nesse caso, a gente vê, né, que a presença do sinal molecular, que é o do composto T, ele faz com que o óperon não funcione, portanto ele é repressivo. Tá bom? Tá? Então, eu esperava uma resposta tendo todas essas minúcias, né? E também falando um pouco do mecanismo, né? Então, ah, o composto T, ele vai ser o sinal molecular, né, que vai se ligar, então, ao repressor produzido pelo GMC, muda a conformação, né? Tridimensional, e dessa forma, esse repressor, ele vai conseguir se ligar na região operadora, etc, etc, tá, pessoal? Então, quando mais completa a resposta, melhor é a nota, tá bom? Querendo ou não, eu já disse pra vocês, quando a gente tem questões discursivas, né, as correções, querendo ou não, acabam sendo um pouco comparativas entre os alunos, né? Então, tem alunos, mas ali também é uma questão importante, não é porque escreve mais também que ganha mais nota, não é isso, tá? Ou porque escreve pouco que ganha menos nota, não, depende do conteúdo do que você está escrevendo, tá? Porque pode ter gente que escreve muita coisa e está dizendo nada com nada, tá? Não é porque escreveu muito, ela recebeu muita nota, não, não tem nada a ver isso, certo, pessoal? Você pode fazer uma resposta curta, mas que tenha tudo o que é esperado, beleza, perfeito, tá bom? E aqui, né? Então, aqui eu acho que houve uma pequena confusão de interpretação, tá? De alguns de vocês, né? Porque aqui já estava dando a dica da resposta aqui, porque está dizendo o seguinte, pessoal, uma mutação no gene codificador de enzima metiltransferase faz com que ela fique hiperativa, alterando o padrão de metilação de diversas regiões de DNA, já estou dando a dica do que essa enzima está fazendo, mas tem gente que se focou só em responder a questão da metilação das histonas, tá? Mas eu queria que vocês tratassem aqui da metilação específica do DNA, né? Tá? Inclusive, teve gente que disse que a metilação do DNA levava uma maior compactação no material genético, e isso está errado, né? A metilação de histona é uma coisa, a metilação de DNA é outra coisa, é a metilação de histona que pode levar ou à compactação ou à descompactação no material genético, isso aí é uma coisa, tá? Mas aqui eu queria que vocês tratassem de metilação de DNA. E claro que para aquelas pessoas que me falaram de histonas de forma correta, eu também dei alguma coisa de ponto, não dei zero, tá bom? Eu acho que a maior parte das pessoas que falaram apenas sobre histonas, mas falaram de forma correta, eu dei metade da nota, né? Se não me engano, aqui vale 10, eu dei 5, eu dei 6, dependendo, tá bom? Mas eu queria que vocês se focassem em metilação de histona. E claro, desse uma resposta, né, boa, correta, completa. E o que seria uma resposta completa? Se nós temos, né, peraí, sai dessa questão, peraí pessoal, sempre... Ah, aqui. Aí. Então, se nós temos, né, uma hiperativação da enzima, significa que vai haver uma maior metilação no DNA. E aí tínhamos que lembrar, então, né, que as metilações ocorrem preferencialmente em citocinas que fazem parte dessas famosas cílias CPG, né? E essas cílias CPG estão associadas com promotores. E justamente a metilação nas citocinas dessas cílias CPG vai fazer, ou vai impedir, tá? Vai impedir o reconhecimento desses promotores, né, pelos fatores de transcrição e pela RNA polimerase. Então, diminuindo a transcrição do gene. Diminuindo, inclusive impedindo a transcrição, qualquer tipo de transcrição desse gene. Menos transcrição, menos quantidade de proteína produzida. E, provavelmente, ao longo do tempo, essa célula deve morrer, né, tá? Porque, como a gente vai ter um aumento de metilação, isso deve ocorrer geral no genoma. Então, isso vai acontecer em vários genes ao mesmo tempo, né? Vai afetar. Talvez a célula, em um determinado tempo, vai à morte, tá? Então, não era simplesmente, né, falar de metilação, né, pessoal? Eu queria. Fala, metilação ocorre em qualquer lugar do DNA. Não. É preferencialmente em citocinas, né? Citocinas associadas com promotor. Às vezes, nem precisava ter falado sobre citocinas, milhas, CPG, né? Poderia falar, não? Citocinas que estão associadas com promotores. E isso faz isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Entendeu? Então, quanto mais completa a resposta, melhor a nota. Beleza. E, por último, né, a questão do surgimento de famílias gênicas. Então, aqui também, né, muita gente não recebeu nota inteira, ou máxima, por causa da qualidade da resposta, o quão completo ela estava e os conceitos que foram colocados, né? Então, muita gente simplesmente se limitou a dizer que a família gênica surge por mutação. E pronto. Entendeu? Então, pessoal, vamos explicar, né? Que tipo de mutação talvez seja mais importante para o surgimento de família gênica? É a duplicação, né? Então, a partir de um gene ancestral, nós temos a duplicação, formando duas cópias desse gene, né? Uma cópia pode, ela pode não sofrer outros tipos de mutações, né? Sejam substituições, né? Sejam deleções, o que seja. Qualquer outro tipo de mutação. Enquanto a outra cópia pode, né, sofrer outros tipos de mutação. Então, isso vai acabar diferenciando essas cópias. Então, contaram uma história, né? Que faça sentido, tá bom? E teve gente que, de fato, explicou. Falou da duplicação, falou do acúmulo de outras mutações, né? Falou também sobre translocação, inclusive. Teve gente que falou de translocação, né? Que dessa forma, genes de famílias gênicas podem ficar, eles podem ficar localizados em cromossomos diferentes, né? Justamente através da translocação, tá? Então, teve gente que fez uma resposta mais completa, de fato. E qual é a relação entre pseudogênese e famílias gênicas, tá? Porque, primeiro, nós temos pseudogênese dentro de famílias gênicas, certo, pessoal? Então, essa seria a primeira relação. Nós temos pseudogênese dentro de famílias gênicas. E o mecanismo de formação dos pseudogênese, pelo menos dos pseudogênese não processados, é similar ao mecanismo de formação das famílias gênicas em si, né? Lembre-se, o mecanismo de formação dos pseudogênese não processados, como que é? É a mesma coisa, né? Era, nós tínhamos uma sequência ancestral, né? Sofreu duplicação, nós tínhamos cópias, só que acontece que uma das cópias acumula tantas mutações, né? Seja no promotor ou na própria sequência gênica, que acabem inativando esse gênio, transformando em um pseudogênio, tá? Então, eu queria que vocês tentassem fazer todas essas relações e construíssem um texto adequado. Beleza, tá? Então, isso que eu esperava nas respostas de vocês, de forma geral. Tá bom, pessoal? Então, agora, com tudo isso que eu falei, tá? Se vocês acharem que eu fui muito chato, muito chato demais, ou vocês acham que eu estava de mau humor quando eu corrigi a prova de vocês, e vocês querem que eu recorrija alguma questão, por favor, enviem para mim, tá? No meu chat. Não enviem no chat do grupo, tá, pessoal? Porque no chat do grupo eu não costumo ver. Então, enviem para mim, tá? Pessoalmente, no meu Teams mesmo, tá? Individual, falando, professor, né, eu gostaria, né, que o senhor revisasse a questão sobre o assunto tal, da prova 1, tá? Professor, eu gostaria que o senhor revisasse o assunto tal. Aí eu vou fazer isso, e depois eu comunico a vocês se eu mudei a nota ou não mudei. Aí outra coisa, tá? Que eu gostaria de falar aqui. Não fiquem com medo de me pedir para revisar, porque eu não vou diminuir nota de ninguém, tá certo? Eu não vou diminuir nota de ninguém, tá? Ou vai ficar como está, ou pode aumentar. Essas são as únicas duas alternativas. Eu não vou diminuir nota de ninguém. Beleza, pessoal? Tá? Então, alguém quer falar alguma coisa? Oi? Só para entender uma coisa geral aqui, quando você tira um ou dois pontos de uma questão, em geral é porque está faltando alguma coisinha, né? Geralmente, sim. Isso, Jorge. Geralmente, sim. Ela não está tão completa quanto eu desejaria, mas está muito boa de qualquer forma. É porque eu sou chato mesmo, Jorge. Talvez se fosse outro professor, eu teria dado inteiro. Então, não é porque eu sou chato mesmo, tá? Nesse assunto. Não, não é chato não, professor. Então, eu me chato nisso. Raíssa, quer falar, Raíssa? Sim. Eu fiquei com uma dúvida, até durante a prova mesmo. Eu tinha ouvido em algum lugar, eu acho que os genes induzíveis poderiam ser induzíveis, os óperons induzíveis poderiam ser induzíveis, também, quando ocorresse a ausência de alguma coisa, e essa ausência poderia ser interpretada pela célula como um sinal molecular. E eu segui essa linha na minha resposta. Não, mas a ausência seria o sinal molecular. Não, geralmente, quando a gente fala em sinal molecular, é alguma coisa física, né? Que seria o sinal mesmo, sabe? É alguma coisa física. Sim. É o sinal, né? Só que você falou que a ausência seria o sinal. Isso. Aí, pra mim, a ausência seria o sinal. E como, enquanto estivesse presente, não teria o sinal molecular da ausência, então, o repressor estaria presente. Quando houvesse a ausência, esse seria o sinal molecular pro repressor sair do outro. É onde você leu isso? Se você encontrar onde você leu isso, manda pra mim, tá bom? Então, manda pra mim onde você encontrou isso, e aí eu avalio. Tá bom, Raiz? Tá? Aí eu dou uma avaliada. Tá? Mas quando a gente sempre fala nesse sinal molecular, é quando alguma coisa física entra, né? Dentro da célula. Alguma coisa tem... Eu acho que foi mais sobre alguma coisa de ausência, fazer produzir outra coisa, e essa outra coisa seria interpretada. Só que como não fazia essa relação direta de que o T que se conectava, ou então alguma coisa assim, como falava de uma ausência, aí eu fiquei nessa... É, é porque justamente a questão era pra vocês tentarem interpretar e chegar a essa conclusão, né? De que o composto T, ele era o sinal molecular, né? Que quando entrava, parava o óperon, né? Então, era pra vocês tentarem chegar nessa conclusão justamente. Pelo que foi informado na questão. Mas aquela questão da ausência, se você leu em algum lugar especificamente do jeito que você tentou me explicar, pode mandar pra mim, tá? Onde você leu isso e eu posso tentar avaliar. Não tem problema, tá? Yasmin. Pode falar, Yasmin. Oi, professor. Oi. Eu tive um problema com o vídeo e eu mandei mensagem pra professora no sábado, só que ela ainda não respondeu e eu até reenviei o vídeo pra ela. Sabe o que acontece, Yasmin? A Silviane, ela está num curso essa semana. Deve ser por isso que ela não tá respondendo. Mas você pode ficar tranquilinha que seu vídeo vai ser corrigido e a gente vai mudar sua nota até antes do semestre acabar. Tá bom? Pode ficar tranquila. Você não vai ser prejudicada de jeito nenhum nisso. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Mas, ó, semana que vem, se a Silviane não te responder, sei lá, até uma quarta-feira, manda mensagem pra mim que eu cobro dela. Tá bom? Então faça isso. Manda pra mim que eu cobro dela. Tá bom. Vitória. Pode falar, Vitória. Professor, eu queria saber se o senhor teria tempo de comentar como seria a resposta certa à questão se eu pedisse a revisão ou então apenas corrigir de novo? Porque eu queria saber se eu seria a resposta certa, Silviane. Eu, se você me pedir pra revisar, eu te falo. Aí eu explico pra você. De forma escrita, né? Eu falo, ó, a resposta esperada seria desse jeito e tento te explicar também por que eu tirei ponto de você, entendeu? Ah, porque você não escreveu isso, isso, isso ou porque você escreveu esses conceitos errados ou por algum motivo X. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. De nada. Mais alguma coisa, pessoal? Então, volto a repetir. Então, assim como, provavelmente, a Vitória vai mandar alguma questão pra eu revisar, né? Ou vocês podem ficar à vontade também pra pedir. Tá certo, pessoal? Tá? Então, novamente, eu repito. Eu sempre gosto de falar isso. Se vocês se sentirem injustiçados com a nota, pode pedir pra revisar. Vocês estão no seu direito. Tá bom? Não é errado fazer isso. E eu não vou tirar a nota de ninguém. No mínimo, vai ficar como tá. Tá? Então, não tenham medo de fazer isso. Bom? Então, é isso, pessoal. Eu acho que com isso a gente, então, termina. Né? São 18h46. Então, a gente deu pra... Dá por encerrado, né? Nossa aula e a revisão da prova 1. Então, eu desejo pra vocês, né? Um bom final de semestre, né? Até o final desse mês. E a gente volta a se encontrar no dia 5, né? 5 de maio, pra nossa terceira prova, tá? Se vocês, de fato, se organizarem e tiverem interesse, então, em ter aula de terapia gênica, vocês me avisam, tá? Alguém envia pra mim no meu chat pessoal, tá bom? Não escrevam, geralmente, no chat do grupo, tá, pessoal? Que eu não costumo ver. Raríssimas vezes eu vejo. Então, se vocês escrevem pro meu chat pessoal, eu vejo mais facilmente. Então, vocês podem dar essa tarefa pra alguém escrever pra mim e a gente marca um dia. Tá bom, pessoal? Então, bom final de semestre pra todos, tá? E a gente se encontra, de certa forma, no dia da prova. Tá bom? Tchau, tchau, então. Obrigada, professor. Tchau, tchau, professor. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.